Profissionais dignos que nós encontramos na universidade, né? Eu fiquei pensando, quer dizer, fui destacado ao menejar o professor Leme Lopes, que era o diretor da faculdade de medicina quando nós ingressamos na universidade. Uma figura ilustre, reconhecida internacionalmente, entre figuras ilustres com que nós convivemos na faculdade como professores, né? Recebidos pelo Bruno Lobo, atendidos pelo professor Carlos Chagas e seus auxiliares, pelo professor Lacaz, que nos impressionou pelo conhecimento dele, pelo professor Cardoso de Castro, da anatomia, que nos fez rir bastante e nos sentimos atraídos pela clínica, porque era um cirurgião e enfatizou muito a clínica. O professor Spontes, depois ingressamos no ciclo clínico, o professor Lima, o professor Clemente Fraga, o grande Marias Gomes, e aí se seguiram, para cada um, dentro das especialidades, pessoas de muito saber e de muita dignidade. Eu estive conversando ontem com o Sérgio, sobre o preparo dessa apresentação, falando do orgulho de ter vivido na nossa função com profissionais dignos, e que nos deram uma base de ética que eu acho que deve, por nós, cada um de nós, foi preservada no si profissional. Eu vou mostrar aqui, não tenho um diapositivo, antigamente tinha um diapositivo, vou tentar mostrar para vocês o retrato da aula que eu estive presente, inclusive, foi a última aula do professor Alembro no Instituto de Psiquiatria, que vou tentar mostrar para vocês o retrato, quer dizer, naturalmente todos conhecem, e está aqui o retrato dele, na última aula que ele deu no Instituto de Psiquiatria, até no momento de sua ausentadoria, aos 70 anos. Ele, inclusive, aumentou muito a saída dos 70 anos, achou que tinha sido uma injustiça, porque ele estava se sentindo em plena capacidade de profissional e do padre professor. Essa aula foi a mesma aula com que ele ingressou, na cátedra, foi uma discussão sobre o aspecto da finalidade do epilético. Uma aula muito bonita e muito emocionante para quem estava lá assistindo. Ele é definido, o professor Alembro Lopes, de uma maneira muito sintética e enfática, por quem o conheceu e nas urinagens que sempre lhe prestam, como um homem de ciência e fé. Típico homem do século XX. Nasceu em 1904. Filho originário de uma família paulista. Logo cedo, perdeu a mãe, a mãe chamada Azaleia. Perdeu a mãe aos dois anos e o pai casa-se depois com uma tia dele. E ele tem alguns irmãos do primeiro casamento do pai e um segundo, o famoso pai Lémy Lopes, que foi o reitor da Pulto e foi também diretor do Colégio Santíssimo, onde o professor Lémy Lopes estudou, fez os primeiros estudos, a formação típica mesmo daquele homem do século XX, de família cristã, de fundamentos caólicos. Ele, aos 14 anos, perdeu o pai de gripe espanhola. O pai faleceu. E ele torna o homem da casa, porque era o mais velho. Ingressa logo após, terminando seus estudos, em 1920, na faculdade de medicina, onde se destacou pelos estudos e pela excelência de aproveitamento. Em 1922, começa a se corresponder. Também é uma coisa típica do romance do século XVIII, do século XIX e XX, que é um romance que é feito por cartas. Troca de cartas com uma prima chamada Climent, com quem veio se casar. Começa esse romance em 1922, em troca de cartas, e vem se casar com ela em 1934, instituindo uma família de cinco filhos, tendo a filha mais velha dele também falecido, ainda bem criança. O professor Alominópolis, ele adquiriu uma formação prática clínica que conjugava a neurologia e a psiquiatria, porque ele trabalhou durante muito tempo na Casa Saúde do Leiras, praticando a psiquiatria na época, de 1926, parece que ficou antes de ter 36 anos, até 1950. ele trabalhou lá, plantonistas, no início, plantões de 24 horas e as alternadas. Mas não era cansaço. A Casa Saúde do Leiras é uma casa reconhecida na época como uma casa de doenças mentais, com bastante experiência clínica, em muitos casos, muitos atendimentos, e ele tem ali uma formação básica de psiquiatria e estudos que ele desenvolve, muito forte. Também vai trabalhar, logo após 1940, com um neurologista e neuropsiquiatra infantil, a Universidade do Instituto de Pericultura, sob a orientação de Marta Gesteira. É interessante, vai vendo esses nomes todos, que depois viraram nomes de instituição, nessa época era um vírus. Ele trabalhou com ele e solicitou-se uma formação em neuropsiquiatria infantil. Na época de 40, o médico Belém Lopes começou a se interessar pela atividade docente e ingressa como docente na faculdade de ensino, como docente na época, acho que existia docência livre. Então, ele ingressa no cargo de docente e começa a desenvolver atividades docentes e começa a se interessar em ser professor da cadeira de psiquiatria. Tem uma aproximação muito boa com o mestre Deolindo Cotto, de quem se torna amigo, e de alguma maneira ele tem uma parceria boa com o Deolindo Cotto. E aí entra também uma questão que sempre está nas nossas vidas institucionais, que é a política institucional de cada instituição e a política geral. Ele está preparando para tentar a cadeira de psiquiatria da Faculdade de Medicina, a do Instituto de Psiquiatria, que naquela época estava com o professor Henrique Roxo, que iria se aposentar, quando a questão política, em 1945, essa cadeira foi entregue ao professor Maurício Medeiros, que também não era psiquiatra, mas era um médico famoso. Não podia ter interessado na cadeira de clínica médica, porque a cadeira tinha sido conquistada pelo professor Magalhães Gomes. Então, foi dada a regência de psiquiatria, onde o professor Magalhães Gomes ficou até 2004. Muito prestigiado o professor Maurício Medeiros, com posições políticas lançadas e realmente relacionadas a... Então, ele se tornou ministro da Saúde depois. Em 1954, 1955, começam, então, os preparos para a substituição da cadeira de psiquiatria, que ficou por um tempo ocupada pelo professor Gilman Fredinho. O professor Leme Lopes tenta também o concurso da Faculdade Fluminense de Niterói, que tinha sido vaga pela pedagogia do Heitor Carri. Mas já não foi possível ele obter o concurso, embora a tese apresentada seja a tese mais sólida de conhecimento do professor Leme Lopes, que foi o estudo do diagnóstico pluridimensional. Ele compôs um trabalho muito bonito sobre o diagnóstico em psiquiatria e ficou conhecido internacionalmente, inclusive com raízes na ESM, a contribuição para o diagnóstico. E essa tese que ele apresentou em Niterói, na Faculdade Fluminense, mas disse que, por líquida institucional e não por falta de brilho e por momentos mesmo de conveniência, a cadeira de psiquiatria lá do Fluminense foi entrega nobre de mel. O professor Leme Lopes concorre com oito candidatos ao Instituto de Psiquiatria, ao 158, e finalmente, então, é impossível como diretor, como professor catedrático da Psiquiatria, no Governo Nacional de Medicina. Disse que encontrou o Instituto de Psiquiatria muito decadente decadente do ponto de vista da estrutura física que ele formou e que ele tinha também conquistado. Acho até interessante isso, porque a gente, nas instituições, pensa na ação vertical, na universidade, financiada pelos órgãos próprios da universidade, mas esses diretores dessa época e talvez atualmente nem, conquistavam também recursos a partir de ligações pessoais. Disse que o professor Leme Lopes, como tinha alguns amigos ou alguns contatos, vamos dizer assim, com críticos, conseguiu financiamentos independente da universidade do Brasil para a reforma do Instituto de Psiquiatria. E ali ele faz uma boa forma, quando chegamos em 1980, lá ao Instituto, estava organizado, estava de alguma maneira bonito, rodozado, e diz que muito melhor do que quando ele pegou. Ele institui, do ponto de vista da organização da cadeira de psiquiatria, dentro das preparações dele, começa a fazer uma organização da especialidade, começa a batalhar dentro do universitário, no meio médico, uma estrutura que desse substância à especialidade. Porque a especialidade de psiquiatria não é considerada até ali, era talvez um ramo, talvez pobre na neurologia, e não havia uma categoria de especialidade. Já o trabalho dele sobre diagnóstico já é um reforço da ideia da psiquiatria da especialidade específica com métodos específicos. O professor Lehmann foi uma pessoa, embora trabalhando com alguns princípios fortes, firmes dele, na própria psiquiatria de base organizada, ele trabalha bastante a psiquiatria oriunda da escola alemã, ele pega Kreplin, e tenta estruturar a condução lógica dele da formação de diálogos nesse, na cronologia e na psiquiatria de mãe, no diagnóstico com base nas ideias organicistas. Mas ele é muito aberto, embora, eu achei sempre interessante, porque nas sessões lá do Instituto de Psiquiatria, a posição dele era com essa tendência, mas dava-se os outros, embora dissesse que discordava. Então, ele teve condições na função lá do Instituto de Psiquiatria de abrigar psiquiatras de outra formação de formação indígena dele, instituiu lá no Instituto de Psiquiatria o Centro de Esquisas Psicanalíticas do qual se lembra que o professor Valdedo foi um dos grandes expõentes. Ele conseguiu também instituir Psicologia Médica e introduzir isso no curso médico a partir de uma atuação dele. Conseguiu fazer no Instituto de Psiquiatria dentro desse reforço da especialidade curso de especialização em psiquiatria não só para médicos esses cursos foram estendidos depois dele a outras profissões correlatas curso de mestrado e ao sair lá mesmo muito que o curso de doutorado do Instituto de Psiquiatria esteja aberto não ia presenciar a formação de nenhum doutor. O Centro de Orientação Infantil do que a gente se lembra lá quem passou sobre tudo da doutora Amara Salvini e Ana Luísa também foi inicida dele a terapia ocupacional do qual chamou o Luís Cerqueira para poder fortalecer nós vimos lá que passou por lá a Otacir que era uma auxiliar do Luís Cerqueira que ficou anos lá no Instituto de Psiquiatria e essa mesmo a antipsiquiatria ele abrigou porque ele promoveu no auge das discussões da antipsiquiatria diversas ações do Centro de Estudos para discussão e fez um ótimo trabalho sobre a psiquiatria reforçando o aspecto médico mas fazendo uma crítica à antipsiquiatria e trazendo esses conteúdos para discussão no Instituto de Psiquiatria um marco da atuação dele dentro do Instituto de Psiquiatria foram as aulas de sessão clica em que ele tentava transmitir o método semiológico e a composição diagnóstica então nós que passamos pelo Instituto durante muito tempo assistiu umas aulas com exame de pacientes muitas vezes criticava muito porque havia uma exposição paciente mas de qualquer forma ele era muito respeitoso na condução desses exames e depois formulava conosco as hipóteses diagnósticas e até mesmo aventurava-se em dizer do tratamento medicamentoso ou de alguma outra situação contra os estudos do Instituto de Psiquiatria também foi uma iniciativa dele que se mantém com muito prestígio durante o tempo que ele foi diretor do Instituto inclusive emulou durante esse tempo que a Cátedra tinha duas funções a função do professor catedrático e era um diretor do Instituto de Psiquiatria o Instituto de Psiquiatria era um órgão deixado a desenvolver a especialidade desenvolver os cursos desenvolver cursos para esses cursos inclusive associado à Fundação Desabro e Infalto e a Cátedra seguia como um departamento da Faculdade de Ensino ele termina a carreira dele em 1974 com uma aula magnífica depois se torna professor emérito da UFR e manteve até bem próximo do final da década aos 86 anos ainda atividades na Academia Nacional de Medicina em que durante dois mandatos foi presidente continuou estimulando e participando das discussões da psiquiatria inclusive sendo conhecido internacionalmente e participado de diversos congressos internacionais mesmo depois de ter sido afastado do Instituto de Psiquiatria permaneceu participando colaborando e privilegiado já além dos trabalhos que foram os principais que eu citei aqui diagnóstico pluridimensional que ele formulou esses trabalhos muito bonitos sobre a epilepsia que foi o trabalho dele de entrada e de saída psiquiatria é um artigo registral lá pra ele ele também participou da introdução do Instituto de Monchard um dos que foram durante algum tempo pela psicologia para auxílio de amnóstico e também tem bastante disso e já um pouquinho no final da vida ele se deu com a literatura ele tem um manual que saiu da Associação de Psiquiatria em homenagem a ele alguns que ele andou vendo mas o livro que foi muito bonito que ele escreveu já no final da carreira foi um livro sobre a psiquiatria de Machado de Assis que ele faz algumas avaliações solucionais do Machado de Assis e cresceu até uma menção na Academia Brasileira de Letras pela beleza do trabalho então a ação também dele na faculdade de medicina é também de grande nota porque ele foi embora ele tenha uma formação conservadora e tenha e nós até quando comemos à faculdade tínhamos certo temor dele que ele parecia muito sudo muito chave embora assim ele sempre teve uma atitude de reservação da autonomia sanitária no célebre momento da invasão da medicina se pôs com os recursos que ele tinha contra aquele tipo de atuação contra a invasão da faculdade de medicina por policial e tentou utilizar seus recursos para preservar a universidade então é uma figura muito nobre uma figura muito capaz e foi um evento que contribuiu muito para a brasileira uma uma vertente definida de de trabalho uma vertente ideológica também firme a diálogo e tem inclusive a evolução da psiquiatria eu particularmente convivi com ele a partir da comunidade terapêutica do hospital PINEL que foi uma experiência desenvolvida pelo Portela que no interregno em que o professor Lemos estava com o diretor da faculdade de medicina afastado do tudo e o professor Portela estava com o regente interino e queria montar uma experiência de comunidade de psiquiatria ao qual ele foi absolutamente contra disse que renunciaria até a direção da faculdade de medicina voltaria correndo do instituto mas daquilo maneira nenhuma podia se fazer lá mas conseguiu que o professor Portela fizesse a experiência no hospital então foi montado um convênio com a Dinsan Ministério da Saúde e o professor Portela ganhou enfermaria no hospital e montou a experiência comunidade de terapêutica ao qual o professor Lemos Lopes acompanhava e criticava mas foi permitido que ele fizesse a experiência com os resultados que a experiência teve e também com uma contribuição ao trabalho de assistência psiquiátrica pode que é uma felicidade ter convido com ele isso que diga a respeito muito bem Francisco ótimo fez uma síntese maravilhosa só queria acrescentar sobre o professor ele disputou e como pergunta para você ele disputou com os maiores nomes da psiquiatria brasileira com o Nobre de Mello com a Iracy Doyle o professor disputou com três psiquiatras os maiores ícones da psiquiatria talvez brasileira de todos Iracy Doyle que foi a primeira psicanalista psiquiatra que o livro dela é uma obra-prima até hoje a gente estuda o professor disputou parece que com a Iracy Doyle com o professor Nobre de Mello e com um outro professor do Rio também que é o professor Arruda eu acho e foi uma disputa que nunca houve na história da universidade brasileira nada parecido até hoje porque eram três monstros sagrados e o professor ganhou de todos e realmente fazendo jus a isso eu tinha uma admiração muito grande por ele e pelo Francisco que realmente sempre trabalhou com o professor nós trabalhamos no sanatório Botafogo e o professor tinha uma característica ele internava o paciente no sanatório Botafogo que você não podia dar um diazepínico sem falar com ele que fosse as duas horas da manhã você tinha que ligar para ele e ele não achava ruim ser acordado e ai de você se você medicasse um paciente dele sem a doença dele então além de tudo foi um grande médico foi um grande médico realmente além de ser um professor enciclopédico daqueles que sabiam tudo foi uma honra para mim para Francisco para Eduardo são os psiquiatras que estão aqui ter trabalhado e convivido com o professor quem mais que está aqui de psiquiatra acho que só eu Francisco e o Eduardo a hora entrou é a querida a hora foi mais ligada porque a hora já vou homenagear a hora foi minha professora no instituto que eu demorei para o instituto para fazer clínica e ela foi minha mestra lá na clínica infantil Francisco parabéns foi muito boa a sua fala podemos alguém quer mais falar eu sou psiquiatra também mas eu não convivi não tive essa convivência tão pessoal tão íntima com o professor Neymi Lopes até porque eu nunca trabalhei no sanatório Botafogo conheço e reconheço toda toda a abertura que o Chico nos apresentou para os outros pontos de vista já existentes na psiquiatria naquela ocasião que ele ouvia com respeito embora deixasse bem claro a sua não anuência naqueles novos conceitos mas mas ele sabia dialogar ele sabia respeitar muito interessante muito interessante esse detalhe da comunidade que eu não tinha conhecimento que o Portela houvesse desejado fazer a comunidade no instituto de psiquiatria e foi vetado mas pelo menos ali no Pinel pertinho o professor Neymi Lopes deixou esse esse dado eu não conhecia não eu queria fazer um comentário posso? claro claro nós é bom eu achei assim muito legal ter essa história do professor Neymi Lopes nós fomos alunos dele não sou psiquiatra né mas eu acho muito legal a gente reviver a história de pessoas que foram foram tão importantes na nossa vida profissional né pessoas que são um exemplo pra gente então eu parabenizo o Francisco ele fez uma uma sinopse muito legal assim com os valores importantes na história do professor Neymi Lopes como vocês sabem eu sou alergista imunologista fui da cadeira do professor Clementino Fraga Filho depois migrei pro Instituto de Agricultura Martagon Gesteira onde eu estou até hoje não me aposentei ainda e aí eu fico pensando nas pessoas que foram além do professor Neymi Lopes tem muitas pessoas que foram importantes em diversos setores né então na minha na minha área na minha área professor Oliveira Lima que foi cara que eu mais entendi de imunologia no país professor César Perneta né que foi o nosso catedrático titulado nós fomos alunos dele então eu acho que essa iniciativa não sei se foi do Emílio do Sérgio ou do Francisco mesmo ou do Eduardo ou da Munira né essa iniciativa da gente reviver conhecer melhor a história das pessoas que foram importantes para nós durante toda a vida né dos exemplos que nós seguimos né então eu só parabenizo a iniciativa eu acho que foi muito legal nesse sábado pelo menos encontrar vocês que eu não vejo sempre Cristina Eduardo Beth Francisco Emílio poxa eu trabalho o sábado de manhã nunca tive chance de ir nas reuniões mas olha você não faz ideia como eu estou feliz de ver o eu diria que eu estou quase emocionado de participar com vocês é de uma alegria imensa estar podendo conviver com vocês nesse sábado obrigado hein Obrigada Beleza Evandro Obrigado de depoimento Avisa para ele que vai ter da pediatria né Emílio vai ter e da alegria sabe que eu estava com vontade eu ia falar para o Emílio eu estava com vontade de falar sobre um sobre sobre um assunto que hoje está muito na moda no último ano tiveram cerca de duas mil publicações sobre isso e que eu acho que envolve várias especialidades que é o estudo dos microbiomas então microbioma e associação de microbioma com doenças doenças psiquiátricas neurológicas gastroenterológicas alérgicas imunológicas tem até tem muita coisa que é dependente de microbioma então se vocês quiserem depois eu posso dar uma pincelada sobre isso convidada vamos marcar vamos marcar a gente entra em contato com você fantástico agora o Chico conclui até mais 20 minutos para falar da reforma psiquiátrica vamos continuar a reforma psiquiátrica a nossa especialidade da psiquiatria ela tem essa característica de enxar pegando a linha do professor Lémi Lopes de querer manter o campo da condição biológica e a condição dos determinantes orgânicos contudo a psiquiatria ela sempre descambou assim para outros campos de conhecimento e muitas situações de intervenção vem sendo feitas na vamos dizer assim na condução da condição da da psiquiatria do fenômeno psiquiátrico e como da assistência porque o ente mental ele é denunciante da falha individual da falha do controle mental da condição individual do controle e dos mecanismos sociais porque a inclusão social dos pacientes psiquiátricos ela é histórica é uma das formas assim de se aliviar do desviante ou denunciante é um ângulo de compreensão essa questão da da ciência psiquiátrica é implicando na exclusão do daquele denunciante daquele mento que discorda que norma que oculta a convivência então há vários se fala de reforma psiquiátrica eu faria uma eu votaria em dois planos de compreensão vamos dizer assim há uma reforma relacionada a reforma da assistência psiquiátrica como tratar esse grupo de como de quais são as 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 sociais assistenciais e de lidar com esse grupo de pessoas e outra reforma ligada ao tratamento quer dizer quando se implica na intervir intervir na pessoa intervir no paciente intervir naquele indivíduo para ver se ele consegue um reequilíbrio da sua condição de vivência social do grupo então as instituições psiquiátricas elas oscilam entre dois 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 povos de atuação elas que custodiar manter vivo e sob custódia e sob controle aquele grupo de pessoas que nela é depositado e ao mesmo tempo tem a obrigação de resolver de alguma forma para vamos dizer devolver aquele vivido à sociedade dentro de uma possibilidade de convívio e possibilidade de equilíbrio é um trabalho recente em trabalho até jornalístico da jornalista sobre o hospício de Barbacena em que se diz que ali houve 60 mil pessoas inclusive esse holocausto brasileiro inclusive ela diz ali que ali era uma produção de cáveres que eram destinadas às faculdades de medicina nós mesmo lá na faculdade da Praia Vermelha recebemos algumas pessoas do anatômico que iam da colônia Juliano Moreira mas então aquilo lá em Barbacena nos últimos anos eram vendidos os cadáveres no final do hospício então nós temos um grupo de população que de alguma forma vinha sendo excluído do convívio social e depois usado nas estruturas e eu vou fazer as anotações ditar vocês as anotações desses momentos assim do ponto de vista dessa das iniciativas internacionais e das iniciativas brasileiras em relação ao que se chama o homem psiquiátrico um um arco da 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 psiquiatria foi a atuação do PINEL 745 quando ele separar ele tenta diagnosticar os doentes mentais separar dos loucos de toda estresse que eram colocados em manicômio e ele 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 em 1795 ele trabalha lá na sapetria ele tenta relacionar a causa da doença mental três ordens das causas físicas situações do organismo causas hereditárias que sempre foram muito fortes dentro da tradição do estudo da psiquiatria causas morais as causas morais seriam desvios de condutos situações que aconteceram na vida da pessoa que teriam oclanado aquilo para essa causa moral é prescrito o afastamento social então você vê que nós mantivemos historicamente a ideia do afastamento social como algo que poderia ser necessário para a redução da condição psiquiátrica então isso durante bastante tempo desde na metade do século 20 nós temos como começamos a ter uma preocupação de transformar aqueles aquelas instituições que eram instituições segregadoras de vamos dizer de alienação de ter populações combinadas ou ali como saber uma uma à medida que se foi reforçando a possibilidade de causas psicológicas ou de alterações psicológicas ou de interação de alguma maneira psicológica aí começa uma tentativa de reforma dos piscos modificar a instituição transformando-a em instituição útil a saída do paciente ou a melhora dos sintomas em 45 de guerra na Inglaterra nós temos a formação das comunidades europeus que já partiu de Marcos Jones e tentava não mais resolver a questão sintomatológica a questão da doença mental em si mas tentava o que ele chamava de estimular as sadias dos pacientes tentar organizá-los reforçar essas partes através de práticas nós diríamos de terapia práticas de guas teatro organização de outras tarefas organização do próprio ambiente hospitalar tentando reformar reformar o nível repressivo e de regressão que os pacientes eram sentidos porque eles eram dispossuídos da identidade de qualquer iniciativa e tentar integrar atividades que reforçam a comunidade que saíram e saíram e saíram e saíram uma vínculo social uma renovação do vínculo social essas práticas da unidade terapêutica foram muito distribuídas na Inglaterra e a comunidade terapêutica nossa aqui do Brasil também é herdeira das ideias e de alguma forma durante algum tempo e nós pegamos isso na era de 70 teve um segmento desse tipo de prática que também repercutiu numa transformação das estruturas salárias que absorveram essas práticas do grupo essas práticas de terapia ocupacional e de maneira que persiste até hoje em 78 na Itália o Basaglia fala das práticas abertas e conseguiu inclusive esclarecer na extrema lei que impedir a manutenção de institutos fechados ele disse que havia 100 mil internados sobre as reclusões sociais desse desse estatuto dessa dimensão de Brasil e ele é influenciado pela antipsiquiatria que na época já vigorava e questionava de alguma maneira o diagnóstico e a terapêutica instituída nos hospitais antipsiquiatria antipsiquiatria nessa época dos anos 60 70 ele se alia aos movimentos contra a cultura nós tivemos um momento muito veemente disso e uma das questões era o tal psiquiálogo e o que a instituição fazia com aquele indivíduo que entra nele que é destruído socialmente e a repercussão na decisão mental de cada um que era a instituição social e o outro é uma outra vertente era o diagnóstico psiquiátrico as dificuldades de estabelecer o diagnóstico e a falha eu aí vou voltar para quem eu lembro porque eu tive assim a felicidade de participar ingenuamente de uma mesa longa no estúdio de psiquiatria lá no centro de estudo todo um trabalho feito nos Estados Unidos que era um trabalho em que eles colocaram atores para serem internados no hospital psiquiátrico e esses atores diziam na entrada que estavam tendo ações e entraram no hospital psiquiátrico e em vários hospitais foi uma experiência montada e dentro do hospital comportavam como se comportavam habitualmente já não mais se queixavam de alucinações e saem todos com o diagnóstico de psiquiátrico em remissão esse trabalho foi um trabalho que citou muita discussão sobre fundamento do diagnóstico dificuldades do diagnóstico eu até hoje trabalhando tem muitos pacientes que nos dizem que são tratados internados pela história que contam não pelo que eles vivem por projeção porque realmente a dificuldade do diagnóstico psiquiátrico persiste eu me lembro que para muito riso o professor Leme Lopes eu disse a ele que a psicopatologia não tinha corresponde o diagnóstico patológico e aquilo era uma ficção o que ele achou muito agressológico que ele é baseado na fenomenologia eu com o que eu ando na faculdade de medicina é um bobagem mas enfim a reforma também trabalha na ideia de um diagnóstico que se amplie para causas e fatores que não sejam no indivíduo mas que se avalie as condições de inclusão social e se permita uma modificação do espaço do paciente o que o paciente tem mesmo principalmente a partir das internações uma destituição do espaço social e uma diminuição do espaço que dificulta muito o reingresso contribuições brasileiras em torno de 1930 Ulisses Pernambuco que foi um psíatra que propôs mudanças radicais no ponto de vista da prática hospitalar ele trabalhou um pouco lá na Tamarinei no hospital Tamarinei em 1930 e entrou a fazer reformas de atendimento em 35 e também de vez em quando aqui no Brasil essas coisas muita coisa de direito propondo muito direito não sei o que tal ele em 35 foi como comunista e teve a carreira interrompida por causa da época da entona porque identificado como comunista antes dele na Bahia nós temos Juliano Moreira que também foi um psiquiatra que teve uma ênfase muito grande no diagnóstico e foi pai dos psiquiatras do início do século XX Afrônio Peixot Franco da Roça Ulisses Viana Henrique Rojo Gustavo Ridel Tô Carril todos esses psiquiatras que se dedicaram porque também o diagnóstico bem feito e o diagnóstico preciso que vai auxiliar na terapia vai diferenciar a ciência então Juliano Moreira foi um homem também muito estudioso do diagnóstico também filiado da psiquiatria alemã e fundamentou estudos e fundamentou o trabalho de alguns psiquiatras o senhor Inísio da Silveira que foi também uma psiquiatra do ano passado no final do ano do mês passado e final que foi radicalmente contra o regime escolar era também radicalmente contra os métodos biológicos ficava muito revoltada com talvez a impotência que os psiquiatras tinham de lidar com os pacientes com os sintomas fosse através de uma intervenção biológica que contivesse a manifestação daqueles sintomas era radicalmente contra isso propunha práticas e trabalhou bastante tempos com práticas exigivas é evidente que se tem um limite crítico em relação a isso porque ela conseguia isso a partir de uma elaboração de ciências que já tinham sido do estado mais grave dos fenômenos e que através de uma condução de uma psicoterapia de uma ação lom conseguia expressar aquilo simbolicamente através ou de trabalhos plásticos ou através de operativamente a doutora Nise teve no engenho de dentro uma ateliê diversa costura encadernação as artes plásticas música e promovia festas mas nós sabemos também que isso era acolhedor para os pacientes mas é pouco resolutivo em relação a devolver os pacientes ao convívio social porque eles permaneceram lá muito tempo eu tive assim a ação de testemunhar isso porque minha mãe que foi enfermeira e trabalhou no engenho de dentro trabalhou com a Nise ele me contava que os pacientes ficavam muito Adelina aquele outro lá também o Jô Persu e tudo ficaram muito tempo internados e nem saíram o próprio bispo do Rosário que não é do engenho de dentro da Lerônia também teve a oportunidade de fazer uma obra artística muito grande equilibrou-se do ponto de vista dos sintomas maiores mas cresceu no hospital não teve uma recuperação de vida social Luiz Serqueira o bem é de Pernambuco Luiz Serqueira ele foi também um psiquiatra que investiu na ideia da psiquiatria social trabalhou na Bahia trabalhou aqui um pouquinho no Rio de Janeiro no Instituto de Psiquiatria Interacupacional e depois ele me enviou para uma avaliação ele foi a São Paulo para o professor em Ribeirão Preto ele enredou-se para uma avaliação condição da psiquiatria pela de assistidos do ponto de vista de instituições fechadas instituições no modelo de instituições sem muita condição de saída que deu a partir de 1960 pelo financiamento que a previdência social fez da assistência psiquiátrica tivemos um tempo em que a previdência ocupou-se da assistência médica e da assistência psiquiátrica eu até me lembro disso foi até me lembrar isso que nós temos aqui no Rio de Janeiro nessa época foi a época que nós começamos a trabalhar mais de 35 casas de saúde psiquiátricas mandadas pelo INAMS quer dizer e essas casas de saúde elas colhiam os pacientes devolviam um pouco se mantinham cheio o exemplo maior foi a Leonel Miranda que era ministro da saúde na época e que fez um clínio com o INAMS com o Jair Sous que era ministro da doença e manteve 5 mil pacientes na clínica dele 4 mil numa fazenda dele em Parabí e mil casas de saúde de Toreiras em Botafogo o Luiz Serqueira foi radicalmente contra isso foi ele que cunhou a ideia da indústria da loucura e detalhou bastante essa questão dizendo que a preguiça estava cometendo um engano muito grande que o tratamento não poderia ser enfatizado no leito e ele foi um dos precursores aqui no Brasil da ideia de que tratamentos extra hospitalares deveriam prevalecer em 1987 é organizado o exameiro CAPES do Brasil em São Paulo com os centros de atenção psicossocial que visavam atendimento de pacientes psiquiátricos egressos de hospital psiquiátrico ou não em instituições ambulatoriais que são caras mas que envolvem o paciente ao convívio social em 88 se estabeleceu o SUS e a Previdência então deixou de arcar com é interessante até a gente correlacionar essa situação dos recursos e das instituições que mantém as práticas o SUS não teve recurso nem teve mecanismos mesmo na política institucional modificada para manter aquelas instituições todas então essas trinta e tantas casas de saúde psiquiátricos que se vigoravam em torno de 1980 70 não sobreviveram a retirada da Previdência porque o SUS não teve recurso para fazer isso elas foram de alguma maneira distribuídas e aí o movimento da reforma psiquiátrica ganhou força né houve em 2001 depois de 11 anos a aprovação da lei Paulo Delgado que impediu a construção de novos espécies psiquiátricos garantizou a redução de leitos e as possibilidades de residência terapêutica ou de projetos relatoriais em 2003 há um projeto do SUS que é de volta a casa resgatou muitos pacientes psiquiátricos através de um recurso financeiro que era oferecido às famílias que pudessem ter pacientes em casa e se estruturou evidente que todas as dificuldades que ainda persistem centros de atenção psicossocial que foram hierarquizados e não estão implantados certamente em todos em toda em todo quer dizer que são os CAPS nós temos três CAPS um, dois, três dependendo da população atingida né vai se organizar equipes ambulatoriais e assistência os CAPS para crianças e adolescentes com uma uma estrutura mudada para isso e os CAPS para drogas e alcool nós somos somos CAPD essa política não está certamente amplamente em vigor e amplamente ainda muita dificuldade e os estabelecimentos ambulatoriais são realmente ainda muito precários do ponto de vista da assistência pública mas é o que é o momento vamos dizer assim atual isso percutiu nas poucas instituições psiquiátricas de internação no seguinte sentido de que elas tiveram que se preparar para se adaptar é interessante que a cultura à medida que ela vai avançando os pacientes e a população já não mais aceita determinado tipo de prática então as instituições de atendimento e internação tiveram que se multiplicar de uma consubstancial propondo no atendimento atendimento grupo atendimento sua família de alguma forma também prestar uma assistência nesse tipo de modelo queria fazer uma menção aqui ao nosso colega de turma que foi diretor do Instituto de Teatria Rafael que ele também foi um elemento muito atuante na ideia da reforma psiquiátrica e durante a gestão de lá do Instituto de Psiquiatria ele tentou criar a instituição a esse tipo de reforma só que sempre como as questões políticas elas se repõem na instituição ele teve uma repercussão não tão falável porque houve muita resistência do que se entendendo como uma horizontalização das equipes ou uma assim que permitisse uma maior participação equitativa dos diversos membros da instituição que para algumas pessoas de lá que ameaçavam privilégios ou ameaçavam participação teve uma avaliação não muito boa na gestão dele mas também um colega que batalhou a reforma psiquiátrica é isso aí muito bom obrigado francisco muito bom eduardo só lembrar que realmente a grande reforma foi com muita luta eduardo a palavra está comigo agora só me ouvindo você você não tem ideia do prazer foi emocionado segunda coisa é o seguinte o francisco ele é meu afiliado eu sou padrinho de casamento do francisco é uma dificuldade você apresentar alguma coisa depois de francisco se apresentar o homem que era um dos apelidos dos erros da batalha era da chique kirk ele é capaz mesmo de se aprofundar naquilo que ele fala ele não não sai falando para falar não ele sai o conhecimento de causa eu sou meio não mas seja o contrário eu estou muito pobre solta franga e aí e nisso tem uma certa desorganização vocês vão sentir que existe uma diferença da vida existiu quando eu me propôs a pensar a fala a gente foi no período pré-pandemia um dia no Rio eu falei ah eu não sei se muito o que é aí eu estou 75 anos mudado com problema de locomoção que a pele estupida que foi abaixo faz fisioterapia passa fica nesse negócio todo não deu então quando apareceu essa oportunidade mas sei lá vamos experimentar em primeiro lugar eu me dou bem com essas marcas no mundo digital para mim não é uma coisa que tenha complicado não é hora que é desafiante mas ao mesmo tempo é estimulante exatamente mas o que eu tinha pensado é o seguinte eu tenho até tirado uma página que está na internet que fala sobre a bibliografia que fica estetizada é uma figura que eu nunca tinha ouvido falar se eu não me engano no terceiro ano da faculdade quando eu estava debaixo de uma crise brava naquela eu tinha pedido aí antes de fazer medicina aí essa medicina nessa terceira no começo do terceiro ano que eu estava fazendo aqui na terceira cadeira ela no fim cadeira ela que fez jovens eu falei gente tudo é isso que eu queria fazer e aí o que eu vou fazer de novo eu falei não vou fazer outra família além disso eu estava aqui bastante violento da família da minha noiva da minha noiva eu vou casar eu vou trocar os próprios atos eu sei que no meio dessa brigadeira atora eu fiz uma bela acenda de colonitário uma daquelas eu não imaginava que pudesse existir de hora que eu sofri porque é cientinologista e tecnologista e conhece bem a coisa a primeira reação minha foi de fuga fugir e fui embora para cada forte fiquei praticamente sem meses aliás a minha história marcada por você vai sair fugindo de mulher tem os carros as coisas a hora que a pouco já vai fora para o jeito olha eu me pararia mesmo fugiu de mulher a história é essa eu não sei 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 o nosso querido realmente eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei o que é eu não sei o que é o que é do que é legal o pessoal eu já tinha o pessoal ele disse três estrelas o grupo só vai aqui o nome na cara o povo via américa que na época estava ainda mal se estruturando, em um momento, como até lá, isso não se acaba. Cadeira mesmo, o que a gente não faz, aí o cara fala um negócio, mas não faz, não faz, mas a explicação do que está havendo, está no que esse homem se sintetizou. Eu sei que no dia seguinte, de manhã cedo, estava eu, primeiro na porta do Papilhau, tentei entrar, não me deixaram, eu fiquei com medo também de não me deixassem sair, certo que eu queria estar aí vendo o infúrbio ali perto, lá fui eu esperando por um papé, não sei o que e tal, aí me apresentei e queria marcar uma consulta pra mim, que mante, por antes. a pessoa dizia, olha, então, eu tenho experiência disso, meu pai também era assim, tipo, mas não, ela tem um conteúdo, uma capacidade de escrita impressionante. E aí eu tinha uma noção mental, pra vocês verem, num horário calmo, passando o endereço, que era relacionamento perto de onde eu morava, ficava com o consultório dele, de perto da casa Daniela Osório, que eu morreu de quase 20 anos, a sua família, ou de todos que era conhecido ali. Aí foram os meus primeiros contatos, aí aquele negócio, eu não era pensando em entender o que que era aquilo, eu ainda tinha uma ideia de que era tal, devia ter uma fórmula mágica que a pessoa fez. Tinha em análise da ele, acabava, se souberam, as noivas não deixavam ele. Podia chamar, conflitos internos, quanto ao que ele que era, teria muito mais, teria uma coisa mais, agora que eu tenho a aula, estratégia, cheia das certezas, e orgulho das incertezas. Hoje, a verdade é que eu não sei nada mesmo, não é uma coisa pra fora. Agora, adoro imaginar o que que pode ser. Não sei o que é, mas gosto de imaginar o que pode ser. E fiquei eu, por exemplo, uns dois anos, três anos, e mesmo processo, e mesmo a pessoa não percebeu, por que que eu não? Eu também estou pensando em psiquiatri this, de análise da gente, será que eu não estava aguentando, dou a ver a 4ª jura, ou numa galho de fome, ou não sei o que, eu 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 não sei o que, a prova que eu fui no saco, acredito, ainda fazia, eu só sabia que um outro filho, você era famoso, famosa, que não tem que falar muito sobre o caso, a coisa dela é mais dinâmica, sabe? Porque muitas distâncias a gente vive, a gente sentou do meu pai, conhece do meu pai, mas como administradora que a gente faz um dia, caindo assim. Até hoje eu tenho esse maravilhador, você tem uma dificuldade com a gente, o funcionarismo público, o excesso do Estado, a maior instalação do Estado. Mesmo que dois ou três anos, tinha uns caixotes imensos, coisas importadas, maquinário, só eu estou uma noca, eu não consegui instalar. Eu não estava acostumado com isso, eu tinha trabalhado durante um ano, ou seja, meu pai era um padrão Carlos Chávez, eu tinha que acusar, eu estou mais a ver aqui, com psicologia, com especial. E lá as coisas eram efetivamente organizadas. Funcionava. A marca ele precisasse, tinha quem pagasse por aquilo, tinha como mandia, e ele foi administrando o negócio e eu com dificuldade lá com o parânteses. O que era o povo aqui, ou seja, ao lado, assim, os bilhetes, eram vocês, os filhos, os padres, as coisas. Eu queria que pagasse até tudo. O professor estivesse ganhando mais atenção hoje em dia, já estava fazendo a marca de encaminho. Bom, aí eu fui me enamorando com a possibilidade. Por que não? Quando eu fui me formar, como é que fazia? Falei, assim, licitação em psicanálise. Não é que não, eu não pensava em psiquiatria, tá? Porque basicamente é psicanálise. Eu sou meio que me envio com o gás. Eu sou meio que me envio com o gás. A... Mas, eu comecei a pensar, porque eu nem me fornei. Tem que fazer uma formação, para o melhor. Porque caso, a Google, na época que eu não levo, 4, 5, 6 semanas, 6 aulas, quase 10 horas, e eu vou fazer um investimento, em 20 horas. Eu não me lembro, amigo, se eu tivesse deixado esse dinheiro na bolsa, eu tinha dinheiro em mim, mas dinheiro, e que eu ganhei trabalhando pesado durante, sei lá, quantos anos. Meus vão trabalhar, ainda não, não. o Sanatório Botafogo, e o Sérgio Kertz me falava do Sanatório Botafogo e do programa que existia lá, o Centro de Seguração das Escolas, etc. Mas dava uma greninha legal, além de que a gente... Eu nunca tinha entrado. Tinha tentado entrar num hospício, quando eu falava com o Portela, no primeiro, no primeiro, no segundo, no futuro. Eu era grande lembra. Eu era uma discípica, então, assim, me fala ao fundo da alma, realmente, no momento, aquela... tanto são guaiãs, que são negras, aquilo que eu... Eu, cara, tinha um colégio... Não era da nossa turma, né? Foi muito de 72 anos. Tinha uma época que ele fala, não tinha nada melhor que pegar uma maconha, tomar uma maconha e sentar no pátio. Eu disse, Eu fui começando a entender. Olha, é terapêutico mesmo. Funciona. Eu fugi do outro. Eu não sei o que ele falou que era o Portela. Eu nunca vi o Portela citar ninguém. Eu sempre vi o Portela falar, sintetizar de uma forma que se entendesse, sobre qualquer assunto. principalmente os funcionários de literatura, que partiam também para a literatura. Ele tinha uma cultura que era vastíssima. Nenhuma vez, na época, na crise da sociedade psicanalística, 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 estava o primeiro escola da sociedade. Pensar na escola da sociedade, eu sei que saíram uma discussão sobre quem era o autor de uma poesia. Então, começou uma discussão, isso no meio, uma assembleia para resolver o problema da sociedade sobre intervenção. Quem está fora aumenta, quem está vendo o ensaio, o portela, o portela quase nunca falava. Eu ouvi o portela antes, durante o cenário. Fora disso, era muito difícil ouvir o portela. Não era de falar. Eu estava acostumando com a filha do meu pai. Alguém foi visitar a safária. A fotografia dele está caricata. Ele era aquilo mesmo. Ele era um homicério, com arrumado e mal arrumado. Com a bolsa, com as linhas todos dobradas. 되ando o cenário. Porque o caso era doidão dele. A andada com a filha do Esquerque. Começamos com as correlações. Foi importante. Foi a parte de afirmação do Hemantino. Foi uma colímpia. Foi uma escolagem. Ele falou do irmão, eu estudei em São Vinácio, durante o período que o dele Lopes era o reitor. Depois, o Portela, ele era irmão do então chefe da Casa Civil do Médici, e dos vários, foi um político de peso dentro da arena. Hoje, o Portela é até um moderado. Realmente, tem que configurar um desses... Eu conheci o Lopes da Vida, desde aqui de Berlândia, que também foi chefe da Casa Civil, a Índica, o Bordeiro, que eram vários. A gente tinha que ficar a ideia da época, do lado de lá, aquela coisa da reflexão. Mas, vendo hoje, são pessoas que até tentaram modular, para não deixar chegar o ponto que a Argentina chegou, o Chile chegou, e que o negócio foi mais difícil do que o nosso. Muito bem, conheci a Lopes da Vida, que eu ouvia, que eu sou a minha presidente, que eu falava tudo isso, tanto em Psiciatria quanto em São Alí. Aí eu me deixo fazer a associação. Um anos depois, na casa de uma colega, de uma escola, de uma escola, de uma escola, do Senhor Médici, que ganhou um outro espelho, que na vida de uma cristã Marí, que estava em Sérgio, Média Média Média, onde ela fez uma madalada, e que era uma chanã. Ela, sabe que eu falava? Muita grana, uma casa maravilhosa, que de volta para os coléticos. A dona Fíndole, que seria o que ele disse, aí falou que foi o governo que foi colocado fora do certo, onde foi o histórico, onde foi o histórico, onde foi o histórico, o histórico, o histórico, o histórico, o histórico, o histórico. E a pessoa se vê, é uma fantasia, é uma aproximação de coisas que vão indivíduos, e ele estava provocado. Eu tenho lembrado muito do senhor, no seminário, ele falou das crises digitais. E ele contando que foi como gostei do lado dele, que foi que ele tinha entrado numa vida, e ele tinha que comprar uma casa na Floresta, e ele falou que eu estava trabalhando com a minha vida. Vou arranjar, tenho que trabalhar uma segunda hora de armar, aumenta a minha necessidade, os meus, os meus, os meus, os meus, os meus, os meus. Um negócio que eu, na realidade, não preciso, muito bem, morando num apartamento, que eu acho que é isso. Lembrar que o corte, ali, a parte da minha terça me ouve um incidente que eu acho que, de alguma forma, afirou, a gente ligar aquele filme, muito importante. A gente tinha pedido para ela, ter uma espontúruta, enfim, o ocidente caiu pela janela no pé. A gente falou que, a história foi interessante, ele está clarecendo, ela está clarecendo, a professoria dele com o Eduardo ali. A pessoa sabia que a gente tinha pedido, e ela foi a Federal de 2017, com a verdade foi a Federal de 2017. Mas eu estava ali, e me lembro que ela tinha que ser semimato, falou que um bom assim... falou que um vai ir para aquilo que a história é, e a Maria lhe dá uma olhada. Mas, quando a gente vive aqui, O senhor não vê o Santos, não tem ideia do que vai ser. O professor se prepara para o negócio de deixar a gente a gente trabalha pelo abismo. Mas, no primeiro lugar, ele fala. O sétimo seminário, ele é capaz de conversar, de interagir socialmente. Eu tinha a impressão assim que não. E, realmente, ele tinha dificuldade séria. E, no início da Campala, em essa ocasião que a gente fez, ... E a gente vai. Não era verdade, não sei, mais psiquiatria, eu conheço mais psicanálise e mais literatura que você. Ah, o Hélio Guilherme. Interessantíssimo. Se eu fosse pegar e escrever, não saia o sumo que saia do portão. Era até uma figura muito agradável. O André Sofís, a fala livre, escreveu um jornal do Brasil, eu era um cara interessado em uma coisa que não entendia da época, hoje há um tempo, a tradição, é que o psicanalista tinha uma coisa que não era católica, onde eles eram psicanalistas, principalmente o Jornal do Brasil. Eu sei que Portela botou um ônibus ligado. Tinha um preço mais sério para ser e para a falta de futebol. Há uma ou outra ocasião. A espécie do círculo social foi um jantar, uma rapé que era psicanalista, quando ele se realizou, que era psicanalista da Clareira, que era um gravador de Portela. Saiu uma conversa entre eles, se transformando lá. Eu não acho que estou questionando o homem, mesmo que queira um país cheio do Brasil, não dá para isso aí. É muito papel, eu não sei o que é. CRM, TPS, ISS, CNH, sair fora disso não dá, é impraticável. Não, no país feito Brasil, até que ainda dá. É essa neurose que eu na hora comei o suco para se estudar. Ah, não estou mostrando necessidade de ser alguma, não existe. Tem uma dose de neurose, aliás, ali no Brasil tem um chá. Se você quer dizer que é um neurose que não fica a dose, é um que não gosta. Então, você não está. Mas, aqui no Brasil, até tem de aldar para fazer isso. Então, não deixa... Aí, eu acho que a filha do medo não consegue sair. Ou, para sair, tem de meio que endoidar esse hábito. Aí, realmente, o que endoida, ele desaparece. os dois criminosos. Eles tem esse compromisso capazes, para fazer isso aí, as coisas que tentam, , renovar, se enagar, e não se guiar uma biografia, fazer espirha e todo mundo. E, então, barilha, tem de melhor pensar, o senhor internal, só vai discutir. Bom, o que eu posso dizer é que o Porto transformou em 1952 e nasceu o Piauí, o Puchimórdia, o Puchimórdia, o Puchimórdia, o Puchimórdia, o Puchimórdia e o Puchimórdia, a época deains da Universidade dos Puchimórdia e a Puchimórdia, o Puchimórdia e o Puchimórdia. A Câmara do Puchimórdia é um palco de Defensão ao Puchimórdia, E, ali na época, eles conheciam que só a gente rodava a vida, a Pagávia, a ilha de Botafogo, a ilha de Piracambi, só na sala Botafogo, mas também não os valores, sabe? E a dúvida é que hoje a gente está praticando aqui, que era onde a gente terminou o grupo. O nosso contemporâneo é a gente que está aqui, alguns de outras faculdades, que é o nome da Sérgio Diante, e alguns de outras canalistas. A Pagávia, tem um grão desse tipo. Mas eu acho que sim, eles são astraláticos, sanatórios de Santa Helena. Eu procurarei de mais ou menos o que são sanatórios de Botafogo. Fez internação de revidência lá no Instituto, mas também fez nesse hospital de Santa Helena. O que é o nome? Sanatório de Santa Helena. Fui procurar no Google, ou não sei o que, tem uma. Mas no Irajá não é sanatório. É uma clínica, ou é astro. Escreveu muito pouco. Pela da capacidade do conhecimento que eu tinha, não sei a obra que eu fiz. Acho que morreu. Ainda não tinha nada mais cárcio. Ainda não é um dos nossos filhos de sessão. Eu gosto do professor. E o outro cara, eu disse tudo isso. Não é alguma coisa de fazer. que estava sendo levado em sangue, porque a menina não estava mais de 50. E a história dele, as situações são essas. Algumas vezes, com o Rio, foi no Congresso, o único que houve no Brasil pelo menos, o hotel agora no Rio de Janeiro, enquanto ele foi extremamente com a sua idade, o meu dinheiro disse que ele estava falando o filho do Brasil, o filho do Brasil. Ele tinha contato. E, qual que é a notícia dele? Aí, o sorriso que era por alguém, a mulher ainda não morreu. Estava difícil, enquanto a mulher dele morreu, ele não saía mais de casa. e ela uma uma luta e estava ele um artista um artista e ele está ilustrado para participar ou até tem interesse Quando as pessoas tiveram um perfeito ou uma coisa assim, então correram com um extenso de peso. Mas, secundário, eu perco o que era a pessoa. Não era uma pessoa com uma peso, com uma coerência. Aquele outro já adianta ali. Mas, no início, eu tinha se formado. Eu estava fazendo especializações, acho que sim. Foi quando eu, às vezes, no jornal do Brasil, a gente já tinha formado e tinha começado a demolir a prageria do prédio. Eu fiquei, em primeiro lugar, conferindo, professor, na verdade. Cheguei lá, estava no botão. A nossa prédio abaixo. Então, a gente me deu, eu fui informar, foi vendido, montei uma comissão ali na psiquiatria para tomar satisfação com o papel. Como é que a gente deixava acontecer uma coisa assim? A gente tinha vendido o terreno para o Mani, ou para o Embratel, ou para o Estatal. E iam fazer... Olha... Eu acinei. Eu estava numa reunião, não tinha outro jeito. A gente tinha que vender mesmo. Era a condição, de cima para a mão, para a gente possibilitar mais uma reunião de fusão. Só que eu não imaginava que nunca tinha sido uma luta, sabe? De estilo da escola ia ser um luta. Muito, muito, muito fantástico. Eu não sei como é que vai ficar olhado. Eu soube que fica a luta de psiquiatria, toda aquela onda do canecão. Acho que vai ser vendido aos cheques, alguma coisa. Vai ser privatizado, porque realmente é custo. A gente está na universidade, não está na universidade detida. Tem uma sociedade presa. Estou grande. A... Só vi quando o destino estava no setor de papelão. Eu não dei do jeito. Eu não imaginava também que eu não ia botar baixo. Eu saí de mim decepcionado por mim, mas eu pude perceber que esse caso foi... Foi honesto para ele ver uma maneira. Eu não imaginei que ele pudesse botar a pasta que ele queria. E ao mesmo tempo dizendo, olha, mas não tinha sujeito. Eu tinha que assinar. Eu estava fazendo aquela reunião, tinha que assinar. Só dando uma vez, e eu conheço. E eu ainda conheci o Rondon Pacheco, que também foi... Chefe da Casa Civil. Boa parte do regime militar. Aí ele é uma figura muito simpática. Contra parente meu, não sei o quê, etc. É uma noite. Eu pego ele numa tronça e falo assim, a noite foi simpática. É uma noite que eu me lembro muito bem. Eu chorei muito. Falei quando quem estava fazendo esse celular. Então, está muito simpática. Falei no final do ano. E a gente fez o celular. E ele saiu, mas... Não é, não. É uma pessoa aberta. Contra parente o contrário, como você imaginava. O chefe da Casa Civil, do governo militar, não sei o quê. É uma figura maravilhosa. Mas como é que vocês assinam antes? Uma coisa que não tinha feito. Não tinha feito. Não tinha feito. A situação era... E era, e era. Quando eu fiz na época, a situação do país estava difícil. E era, claro, no território. O que eu não se imaginava... Chegasse ao ponto que chegou e durasse. O tempo chegou. Bom, eu estou falando já há muito tempo. Muito mais do que eu pretendia falar. Não deve ter mais coisa aí que eu tenha anotado por todos. Não. Trabalharia se mexer com duas. Minha cabeça é emocionada. Veja que você está doido. É complicado, mas eu adoro. Eu me sinto muito à vontade. Então, eu queria encerrar por aqui. Os que terem interesse, a gente vai se comunicando de algum jeito. Por exemplo, para ter um bom currículo. E essa foto, essa foto é ela. É o Portela. Uma foto do Portela colorizada, que é uma imagem que vale a pena ser. É uma coisa rápida. Gostou? Eu vou lá. Gostou. Gostou. Depois eu passo, saímos falando com o Criatão, e geralmente postando, acho que como artistas desastres do curso da faculdade, posto os nossos focados, para não tiverem conhecido. Mas era isso que eu tinha falado. Não era o meu estilo, eu nem tenho conhecimento, a compreensão que estava pesado. Realmente, um relato biográfico na minha academia de Portela, mas da pessoa que foi. Foi uma pessoa que marcou a minha vida, eu acho que teve uma importância grande. Foi que eu, psicanalista, realmente divulgui um estudo de psiquiatra, que é uma história de psiquiatra. E a pior é que o Portela foi um excelente psiquiatra que conhecia, que a filha é muito boa. Eu não me diga como é que isso eu não sei. Não é assim, não é só de topônico, psicanalista, psiquiatra. Era um negócio que na época era muito embora. Você tinha que tomar ou não tinha ou não. Era tudo que ficava no meio e apanhava. Era isso que eu tinha a dizer. E, mais do que tudo isso, como foi bom poder estar com vocês aqui, estar revendo. Todos vocês, se você não tem ideia do Caíque, não sei se tem. O Humberto, olha pra tua cara e dá vontade de chorar. Ele me lembro de ser tudo assim. É mesmo, tem coisas. O Humberto também, com o Humberto, a Segura Revenção. Tão querido, tão forte. Está uma belíssima mulher. Não sei que idade você tem. Uma novinha, mas não é. Agora, está como se fosse. Está... Cristina também. Do jeito que... Foi uma faixa para ganhar. Está muito bom. Gente, está sendo ótimo estar com vocês. Espero que eu continue a fazer uma notícia. Não quero apanhar a lista. O chaco da... A Branca. São 400 mil reais. Fora de outros grupos que eu tenho, de outros amigos. Isso aí é complicado. Isso vira. Mas não consigo entrar nas máquinas. Nessa conexão demais, aí também não dá. É praticável. Você não... Bolar o sistema distinto do que você vai ler. Que eu ia usar para ver de coisa séria e importante. Não dá para ficar todo mundo ali de... Mandando abraços um para o outro. Isso é muito divertido. Mas não tem tempo. Não dá para isso. E essa faz a leitura reta. Seria talvez melhor. O chaco do que você poderia ter. Um acompanhamento melhor. Mas é isso que eu tinha a dizer. Mais que tudo isso mesmo. É um prazer estar com vocês. Muito mais importante do que a produção do papel na Psiciatria e na Psicologia. Só mais uma lembrança. Teve um... De jeito que o cara era para o Chico. Ele fala... Um certo secretismo por ele nós. Ele disse... Certo. Aí eu vou... Uma outra hora... Se tiver, eu já até congresso. Ele é aberto, mas aberto até certo ponto. Não sei se você se vê. Teve uma ocasião... Fez um figurão desse. Da conta... Um espátula. Um espátula da... Um espátula da... O negócio da conta é medicina. Eu acho que ele não era médico. E ele fez uns curtamos de Psiciatria quanto... Ah, não sei se ela vai parar de botar fogo. Ela foi... Ele foi assim... Hoje eu entendo o que ele quer dizer. E até... Participando... Do bem e do mal que tem. Em 1915 ele ficou irritado. Irritadíssimo. Ele corta. Levantou. Era uma sala relativamente pequena. Sabe em barro de chumas. Saiu batendo a porta. E ele... É um susto. Ele teve... Não teve... Não teve capacidade de controle. O galore fez um... Não era um ataque. Isso foi uma crítica da vida. E a reação do Leandro Lopes foi muito boa, mesmo naquela época, eu achei que não foi bonito. Eu reconheço o valor dele, então agora não era até isso. Gente, foi isso. Vou falar para vocês, porque não escuta, mas não gosta de sair falando. A gente já teve bastante audiência. Alô, obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Muito bom, Dudu. Agora é Munira, 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 Perestrelo e Abra. Bom, hoje é dia de agradecimentos, hoje é dia de homenagens. Antes de falar na homenagem dos nossos mestres, eu queria homenagear e agradecer ao Sérgio Keddi, ao Emílio Miri Lopes e lembrar da Ana Burralho, que foi a nossa primeira hostess no Centro de Estudos Presencial lá no Hospital São Francisco. Acho que eu gostaria, se alguém já tivesse falado, eu não me preocuparia com isso, mas eu achei que alguns de nós devíamos nos abraçar e agradecer aos nossos colegas pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. Passando para os professores, a mim me coube falar do professor Danilo Perestrelo, do doutor Abraham Eksterman e também de um personagem que está aqui presente, muito querido, que é o doutor Amaury Queiroz, que representando um grupo de médicos que trabalharam em São Francisco, inicialmente junto com o professor Júlio de Mello e que depois eu tive o prazer de trabalhar com ele, agora já como médica formada, já como professora na cadeira de psicologia médica no Hospital Clementino Fraga Filho. E a convivência com o doutor Amaury é muito importante, eu quis e tive muito prazer de poder mencioná-la nessa minha fala de hoje. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque enquanto muitos de vocês, pelo menos no grupo, se referem à sua convivência com os clínicos na Santa Casa, e se referem ao professor Danilo Perestrelo por conta de terem passado pela Santa Casa, eu não tinha essa experiência. Eu fui da clínica do professor Feijó e lá na clínica do professor Feijó eu não tive o prazer, digamos assim, de conviver pessoalmente e nem como aluna, diretamente com o professor Danilo Perestrelo. Eu convivi com esses todos personagens, doutor Abraham Eksterman, com o grupo que depois veio do Hospital São Francisco, que é o professor Júlio de Mello, com o professor, com a doutora Maury Creiroz, com o Alexandre Catalian e com alguns personagens que... Alguns professores do Instituto de Psiquiatria, como o doutor Miguel Chalub e o Musáquio, por exemplo, eu vinha conviver e trabalhar com eles já quando o Hospital Universitário Clementino Faragafilho estava funcionando e tinha recebido todos os profissionais desses outros serviços. Então, eu, diferente talvez do Chico e do Eduardo, eu optei por homenagear a todos esses personagens com medo até de fazer alguma injustiça, deixar de falar algum detalhe importante, biográfico de cada um deles, porque eu optei por homenageá-los comunicando a vocês a obra, a obra que eles deixaram. Qual foi o impacto do trabalho dessas pessoas, principalmente no curso médico, na formação médica? Eu preferi homenagear, dizendo que cada um deles, a partir do professor Danilo Perestrello, e com os enriquecimentos da obra do professor Júlio de Belo, com a obra do Abram, e com as formulações práticas, com o exercício dos exercícios teóricos clínicos, principalmente desenvolvidos sobre a forma de discussões grupais com os médicos, em alguns lugares, em alguns lugares, a gente recebeu a denominação de grupos Ballent, eu preferi, então, homenagear esses personagens falando um pouquinho dessa obra, dessa obra que eles construíram e nos deixaram, essa obra que nós recebemos a incumbência de desenvolvê-la, porque é uma semente muito poderosa e é muito importante os caminhos que foram abertos por todos esses que nos antecederam, mas ainda muito a ser feito e o trabalho para continuar. Obrigado, Luísa. Manda recado para ele, quando chegar na escola de... Alguém falou? Microfone ligado, desdiga a gente. O meu tem que ficar ligado, tem algumas pessoas. Muito bem, eu estou me referindo a campos de saber e de práticas clínicas que ficaram conhecidas ou como medicina psicossomática ou como medicina da pessoa, mais recentemente com o nome de psicologia médica. Pelo menos essas três denominações, eu creio que são do conhecimento de todos e cada um de nós, em algum momento, teve contato com essas expressões. Mas a minha homenagem consiste em contar para vocês, tentar comunicar para vocês o que há de específico em cada um dos movimentos e o que houve de comum a todos esses movimentos. Porque esses movimentos, brincando aí com meu amigo Sérgio, é tudo brimo, é tudo brimo. De uma certa maneira, pertencem a um tronco, a uma família, que o único que eu vou chamar, que é claro, evidentemente, que foi o movimento psicanalítico, foi a teoria psicanalítica. Então, todos esses personagens aqui nomeados, além de médicos, muitos deles psiquiatras, alguns deles clínicos, foram mordidos pela mosca da psicanálise e procuraram e fizeram a sua formação psicanalítica. O primeiro deles foi o doutor Danilo Perestrello, fez a sua formação psicanalítica na Argentina. Isso me parece, se a minha amiga me ajudou na pesquisa com algumas coisas históricas, me parece que o doutor Perestrello foi para a Argentina iniciar a sua formação em 1940. Ele já estava formado, médico, casado com a doutora Maria Alzira Perestrello, e os dois, e outro personagem que talvez os psicanalistas aqui presentes conhecem, O doutor Danilo Perestrello e essas pessoas tinham sido, conheciam a teoria psicanalítica, tinham conhecimento da teoria psicanalítica, e aqui vai uma curiosidade. A curiosidade é que Chico mencionou a importância do Juliano Moreira. Eu, pessoalmente, sabia da importância dele, mas eu não sabia deste detalhe. Seguinte, Freud começou a publicar no final do século XIX, no finalzinho, em 1896, 98. Em 1902, quer dizer, pouco tempo depois, Juliano Moreira, que uma pessoa com um saber e com uma curiosidade intelectual e com uma possibilidade e uma sede de saber marcante, mas, ao mesmo tempo, sofrendo de tuberculose, ia frequentemente à Europa com a procura de cura para a sua tuberculose. não sei o que ele conseguiu por lá, mas uma das coisas que ele conseguiu foi se encantar com a teoria psicanalítica. Se encantar com a teoria psicanalítica, não como prática clínica, mas como teoria, como construto teórico. E, com esse encantamento, a partir da sua cátedra na Bahia, ele começou a falar pelas gerações de psiquiatras que passavam por ele do encantamento que ele estava tendo com a teoria psicanalítica. Numa das pessoas encantadas com a fala do Juliano Moreira foi o doutor Danilo Perestrino. Mas, na fala, o encantamento e nas sociedades que desenvolviam a teoria psicanalítica eram apenas grupos de estudos. não havia a preparação profissional para aplicar clinicamente a psicanálise. Por quê? Essa organização para formar psicanalistas tinha um rigor, como ainda tem, tem uma série de procedimentos, o Sérgio Ked sabe muito bem deles, é um processo bastante rigoroso e aqui no Brasil não tinha nenhum grupo capaz de promover a formação de psicanalistas. Por isso, doutor Danilo Perestrello, sua mulher, doutora Maria Alzira, doutora Alcione Bahia, Baer Bahia, emigraram para a Argentina para fazer a sua especialização lá. que era um centro, havia já um centro importante de formação de psicanalistas na Argentina. Outras pessoas procuraram a Inglaterra. Eu tenho, mas, como a nossa homenagem, eu vou me deter, claro, evidentemente, nas questões relacionadas ao professor Danilo Perestrello. O que eu quero lembrar, mencionar aqui, que o doutor Danilo Perestrello era de uma origem de uma família importante, com laços sociais importantes, teve acesso a uma educação e a uma formação de muito boa qualidade e não só era uma pessoa com um conhecimento médico vasto, mas era uma pessoa com um conhecimento de filosofia, de ciências humanas bastante importante. da mesma maneira, doutora Maria Alzira não eram pessoas que, como muitos médicos daquela época, aliavam ao conhecimento médico uma formação humanística, principalmente com os filósofos daquela época. Bom, com esse interesse humanístico e com essa bagagem de conhecimento psicanal humanístico e filosófico e médico, doutor Perestrello volta para o Brasil já formado com a doutora Maria Alzira e em função, aí é que eu quero dizer, do seu relacionamento com os médicos importantes da época, com os laços sociais que ele tinha, havia uma ligação com o professor Clementino Fraga Filho, que trabalhava, como todo mundo sabe, na Santa Casa e já tinha a qualificação de médico muito importante com uma vasta experiência profissional. esse relacionamento entre os dois propiciou pelo respeito que ambos tinham entre si, pelo reconhecimento da capacidade do professor Clementino Fraga a respeito de que o doutor Danilo Peresteiro estava trazendo algumas ideias muito importantes. Em 1958, inaugurou-se dentro da Santa Casa uma divisão de medicina psicossomática, divisão essa que apoiava o serviço de clínica médica do professor Clementino Fraga. Por que será que o Clementino Fraga aceitou isso? Só pelos lindos, só pelo relacionamento. O que que na teoria, o que que na fala, o que que no conhecimento trazido pelo doutor Danilo Perestrello fez com que o Clementino achasse bom ter aquele apoio ali? Então, é isso é que eu queria dizer. A marca do doutor Danilo Perestrello, do doutor Júlio de Mello, do doutor do Abram Exterma, do grupo que o Maurício Queiroz representa aqui, esse grupo trabalhou junto com os médicos. eles fertilizaram o exercício clínico, eles trouxeram uma outra dimensão clínica. Que enriquecimento foi esse? O que 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 mudança foi essa? e aí eu vou me permitir falar com vocês mais coloquialmente, porque somos todos colegas e eu me sinto mais à vontade falando assim. Todos vocês, nós todos, sempre soubemos que de uma fala diz assim, bom, bom médico sabe medicina, mas bom médico mesmo é com vocação, é o jeito dele. Nós sempre soubemos que a sociedade diz fazer uma distinção entre o saber medicina e o bom médico, como se o bom médico tivesse alguma coisa além de saber medicina. E isso, sabe, é verdade, porque desde que os currículos de medicina foram instalados após a reforma Flexner foi dito que cabia à educação médica trabalhar com os futuros profissionais na aquisição dos conhecimentos físico-químicos e biológicos para o entendimento das doenças em sua intimidade física, biológica e até agora, intracelular. E que em função desse entendimento da intimidade da doença em todos os seus detalhes, em consequência, depois aprenderiam a fazer as intervenções farmacológicas necessárias à resolução daquele problema. Em termos assim muito genéricos, a reforma proposta pelo Flexner dizia isso. Olha, para estudar medicina tem que saber bioquímica e biofísica. E lá dentro da faculdade tem que aprender a dissecar, olhar pedacinho por pedacinho, que é isso que vai fazer você depois entender a fisiopatologia e as intervenções farmacológicas que se fazem necessárias. quando essa reforma foi instituída e aí nasceu o que nós passamos, conhecemos como ciclo básico e o ciclo profissional da formação médica, muita gente saiu em campo e disse olha, isso não forma médico bom não, está faltando alguma coisa, tem que, esse negócio aí está pouco. E aí, o Flexner e outras pessoas naquela época disseram, tá bem, eu sei que falta, mas o que falta não pode-se ensinar. O que se falta vem com a própria pessoa. Isso não dá para ensinar, não. O curso médico não tem que tomar conta com isso. E aí, as faculdades de medicina se estruturaram com uma formatação científica básica, mas uma formatação científica em ciências naturais. Aí você vai medir, mas no ciclo profissional a gente aprendeu a lidar com os pacientes. Sim, a gente aprendeu, a gente aprendeu com os nossos mestres, mas nós aprendemos sem que a educação médica chamasse a si essa tarefa. A educação médica só não se achava responsável por nos ensinar a humanidade implícita no adoecer e no tratar, seja no que hoje nós chamamos de transtornos mentais, seja no adoecer orgânico. Então, todos nós conhecemos médicos humanistas, mas eles são médicos e foram médicos humanistas apesar da educação médica. Na realidade, a mensagem implícita na educação médica era que você, você sabe muito bem disso, você deve se endurecer, porque se você se emocionar, se você se humanizar durante a sua prática, você não será bom médico. O papel do professor Danilo Perestrelo, o papel do professor Júlio de Mello, o papel do doutor Abram e de todos os outros foi trazer, legitimar que a subjetividade dos pacientes e que a subjetividade dos médicos é presente no encontro, está presente no encontro clínico e é um potente instrumento no processo assistencial. e se esse instrumento pode trazer benefícios ou malefícios quando um mal empregado. Então, numa linguagem coloquial, vocês me desculpem, mas como eu falo com muitos alunos, eu sei lá, eu já quebrei tanto a cara tentando fazer isso com um conhecimento integrado na vida das pessoas que eu fui simplificando, simplificando, tenho medo de ser, de reduzir, mas é como eu sinto, essa é a minha homenagem aos nossos professores. Eles deram a humanidade dos pacientes e a nossa um papel legítimo e não uma coisinha só de coraçãozinho. Eles demonstraram a dimensão técnica e a aplicação desse instrumento no processo assistencial. Bom, eu estava lá no doutor Danilo Perestreira e no Clementino. Olha que bonito que foi. Quando o professor Clementino Fraga Filho aceitou a presença e a divisão de medicina psicossomática, foi pelo... Foi por quê? Porque a medicina a boa medicina que o professor Clementino Fraga Filho dominava não dava conta de um grupo de pacientes que tinham sintomas que hoje, brincando, a gente chama de petis ou sintomas psicogênicos ou alterações psicossomáticas. O professor Clementino Fraga queria uma intervenção médica para um grupo de pacientes e de sintomas que a medicina que ele conhecia e dominava não dava conta. Ou seja, aquele projeto da educação médica de formar os profissionais para tratar das dimensões orgânicas, fisico-químicas do adoecer tinha deixado de fora que no adoecer humano haviam outras dimensões envolvidas que não somente as biológicas e as fisico-químicas. e quando a educação médica fez isso, eu também tenho que fazer justiça. É porque naquele tempo, no tempo em que foram estruturados os cursos de medicina, ciência, só tinha o lugar de ciência aqueles conhecimentos que usassem como metodologia de pesquisa ou de aplicação a objetividade. Só era científico aquilo que você pudesse ver, medir, tocar, tarará, tarará. Obedecendo a divisão feita desde os gregos, desde Platão e encampada por Descartes, de que o conhecimento para ser bom tem que separar o pensar do sentir. Corpo e alma junto a paixão atrapalha o raciocínio. Então, medicina queria ser uma aplicação da ciência, ela não ia botar o humanismo, nada que fosse da ordem da paixão no currículo médico. Mas, os doentes não dão muita bola para o que a escola manda. Eles simplesmente existem. os pacientes orgânicos e mentais trouxeram a cena assistencial, a sua subjetividade, o seu modo de ser, o seu modo de sentir, que foi então batizado como sintomas psicogênicos. o doutor Danilo Peresteiro foi convidado a ensinar aos médicos como é que se trata sintomas psicogênicos. Esse é o nascimento do campo de saber chamado medicina psicossomática. Quando o doutor Danilo Perestreiro começou a escrever sobre isso, de uma certa forma, ele reproduziu o primeiro momento da teoria psicanalítica. Quando o Freud, também, nos seus primórdios, também ainda muito encantado e querendo dar uma dimensão científica, a psicanálise, quis relacionar o sofrimento mental a uma causa ou uma situação mais estruturada, mais definida, que recebeu o nome de trauma. O primeiro momento da teoria psicanalítica pensava que ser possível trabalhar com o conceito de causalidade da mesma maneira como acontecia nas ciências físico-químicas, nas ciências ditas naturais. Só que o próprio Freud, batalhando na clínica, mantendo o seu contato diário e aprofundado com o sofrimento humano e também se valendo dos seus conhecimentos filosóficos, literários, porque era uma pessoa também que tinha conhecimento deste outro lado dos humanos, as famosas ciências explicativas ou ciências históricas, o próprio Freud migrou o seu entendimento dizendo que, na verdade, quando uma pessoa adoece, ela adoece levando para o seu adoecer ou junto com o seu adoecer, está todo o seu processo de vida, todo o seu processo de convivência com as pessoas, que ninguém adoece só das enzimas ou dos tecidos, os tecidos, as enzimas, tudo é modificado, mas tudo bem é modificado também com essa dimensão do nosso relacionamento interpensivo, pessoa com a maneira com que vivemos com os outros ou a maneira com que vivemos com nós mesmos. O viver com está, a maneira como eu vivo com os outros e comigo comparece na forma do meu adoecimento psí ou no meu adoecimento orgânico. Ou seja, a subjetividade que se tinha sido por razões científicas tirada da cena assistencial precisa ser reconduzida da cena porque os próprios pacientes estão trazendo a sua subjetividade. Muito bem, então o que o doutor Danilo até reproduzindo um percurso teórico que o próprio Freud fez na sua evolução conceitual, ele também começou a dizer não, o sintoma psicogênico não tem a ver com um trauma, com um acontecimento. Nós precisamos, o médico precisa alargar a sua análise e compreender o momento de vida daquela pessoa, os fatores desencadentes daquela situação, mas também ter uma ideia um pouco mais ampliada do modo de ser e de conviver desta pessoa que apresenta o sintoma. Foi aí que ele passou a escrever sobre a medicina da pessoa e não mais da medicina psicosomática. A medicina da pessoa é a medicina da pessoa, do paciente que traz o sofrimento e a medicina do médico que se propõe a tratar. Porque a subjetividade de ambos se encontra no que hoje a gente chama em termos psicanalíticos de um campo transferencial e na verdade a gente chama na clínica médica de relação médico-paciente. Nesse processo assistencial na relação médico-paciente se atualizam a pessoa do médico que traz o saber da medicina e a pessoa do paciente que traz mas o sofrer que o levou ao médico. Então, uma medicina de boa qualidade não pode dissociar. Nem nós, médicos, podemos dissociar o nosso saber sobre a medicina da nossa pessoa, nem podemos dissociar o sofrer do paciente da pessoa dele. O doutor Perestrello trabalhou então na Santa Casa até 1976 quando ele adoeceu e veio depois a falecer mas a sua obra, o seu serviço foi continuado as suas ideias foram continuadas pelo doutor Abram Eksterman e paralelamente esse processo do desenvolvimento das ideias da medicina psicosomática da psicosomática estavam tendo um grande desenvolvimento e um encaminhamento através do professor Júlio de Mello. como estudante de medicina por exemplo ou até como professora resgatei alguns trabalhos e alguns textos do professor Júlio de Mello em que ele defende numa linguagem acessível aos médicos e aos estudantes a junção do corpo e da mente isso não é uma coisa etérea a mente e o corpo estão ligados mas eles estão ligados anatomicamente e funcionalmente através na linguagem de hoje dos links existentes entre o sistema líbico a hipófise e depois a hipófise e os nexos com o sistema imunológico com o sistema endócrino e com o sistema muscular corpo e mente estão ligados sim e tem trajetos anatômicos definidos então é verdade sim que tudo todo o adoecer tem a sua dimensão orgânica e tem a sua dimensão psicológica mas isso não quer dizer não me leve não entendam não façam conclusões apressadas quer dizer o que eu quero dizer é que no adoecer todas as nossas dimensões a nossa dimensão orgânica a nossa dimensão pessoal estão envolvidas agora daí a se dizer toda doença vem da cabeça aí já não pode aí já não pode aí aí já é exagero aí não vamos nessa o que eu quero dizer é que a relação das nossas emoções com o nosso corpo precisam ser foram já estudadas algumas se fazem apenas como modificação de função sem lesar as células nem os tecidos então os alunos adoram isso né o seu coração bate mais depressa quando você vê a namorada ou o namorado você tem diarreia na véspera da prova de farmáculo porque a sua emoção o seu medo acelerou modificou o ritmo o ritmo principalmente é na musculatura lisa que reveste as nossas vísceras ou as nossas glândulas isso é uma coisa tem ligação sim aí eles adoram quando eu falo por exemplo que a ereção não um pensamento e uma modificação anatômica considerada muito bem-vinda pelos presentes na sala quando eu falo isso mas mais do e esse grupo essas alterações musculares essas alterações de função principalmente da musculatura lisa respondem para uma enorme quantidade de pessoas que acordem aos consultórios dos clínicos com queixas somáticas vagas os famosos pacientes portadores de queixas somáticas difusas que é um número muito grande muito grande nos níveis básicos do atendimento consultas de primeira vez chegam a ser seis em dez porque os sentimentos das pessoas que não são verbalizados nem que elas não têm nem intimidade com a sua vida de sentimentos são expressos dessa forma em alterações difusas do funcionamento corporal então bastava esse tipo de entendimento inaugurado pelo doutor Danilo Peresteira desenvolvido pelo doutor Júlio de Mello ampliado pelo doutor Abraham Exmer para justificar as homenagens de todos os médicos que possam auferir esse conhecimento e aplicar esse conhecimento no contato com os pacientes mas além disso eu acho que eu sei que tem mais gente para falar eu não vou me estender ainda esse campo da relação corpo e mente com todas aí sim com um grupo de doenças doenças quer dizer onde há alteração tessidual onde há alterações anatomopatológicas tem sido amplamente estudado e nós sabemos que a vida mental participa desse adoecer não é a única causadora mas ela participa da estruturação desse adoecer é o caso eu acredito que todo mundo já sabe disso na prática quase que a totalidade das doenças de pele e de inúmeras doenças que acodem as mucosas principalmente a mucosa do trato gastrointestinal a famosa úlcera nervosa que o povo menciona nas consultas a famosa doença de Crohn a famosa escola irritável etc 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 mas isso já é campo para outro dia a gente conversar quando a gente tiver oportunidade os trabalhos do professor Júlio de Mello são muito importantes tanto na estruturação desse entendimento em termos teóricos mas também foram muito importantes na proposição das intervenções clínicas que os a respeito de todos esses fenômenos o treinamento dos clínicos para ouvir esse tipo de situação perceber esse tipo de situação e incluir na sua prática médica com legitimidade esse conhecimento então por exemplo o professor Júlio de Mello tem uma obra importante de experiência eu acho que todo médico todo tem que ouvir a Munira para aprender a ser médico tá bom é só isso acabou vai continuar vai continuar a ideia da Munira porque coube a mim falar do Júlio e começando a homenageá-lo vou citar o Inicot o Inicot tem um livro importantíssimo que chama Tudo Começa em Casa e nós estamos vivendo isso aqui todo o nosso comecinho aqui em casa meu começo foi com Francisco a quem eu admirava que tinha uma cultura naquela época eu vinha de Araguaria já falava inglês francês fluentemente uma vez eu tive que atender uma velha que só falava francês eu tive que levá-lo comigo era uma velha delirante porque eu não conseguia me comunicar com ela então e o convívio com o Eduardo o Eduardo era o chique que tinha uma casa em São Conrado que me ensinou a tomar vinho então opção de coisas de que tudo começa em casa a Aurinha linda a Turquinha Munira que era minha prima desde sempre então é uma coisa muito séria essa fala e eu me senti privilegiadíssimo porque eu fui aluno do Leme Lopes fiz clínica na Santa Casa tive um contato próximo com o professor Danilo toda sexta-feira tinha reunião ontem a Eunice tinha me dado o telefone do PAP eu liguei para o PAP mandei uma mensagem olha que resposta que o PAP me deu eu preciso eu não estou preparado para uma notícia tão boa porque eu fiquei 46 anos sem falar com o PAP dá um tempo aí passado um pouco ele falou comigo me abraçou por via digital e tudo e aí vamos ver se a gente se encontra então é um momento muito importante tudo começa em casa e o Júlio por incrível que pareça eu nunca fui de São Francisco estou voltando agora para o São Francisco eu tive muito mais ligação como estudante com o Danilo e com o Abram mas depois de psiquiatra psicanalista com o Júlio o Júlio foi uma pessoa da mais alta importância da minha vida eu tive uma supervisão longuíssima com o Abram fizemos grupo Balins com o Abram então eu vou aproveitar quero homenagear várias pessoas aqui e depois vou focalizar no Inicot no Inicot que é o Júlio na minha cabeça o Inicot e o Júlio são quase fundidos quase uma coisa só como mestras eu tive duas inigualáveis que foi a doutora Mara Salvini de Souza e a Ana Elisa Mercadante lá no COI na parte infantil do instituto eu aprendi a ser psicanalista aprendi psicologia médica aprendi os teóricos sem ter que estudar porque elas eram de uma delicadeza a doutora Mara não era o Inicotiano era uma Kleiniana mas sabia que era o Inicotiano mesmo a forma como ela atendia como ela cuidava do paciente então eu quero fazer essa homenagem e lembrar que quando eu me formei eu achei que psiquiatria era uma coisa pobre e fui fazer clínica e perdi com isso dois anos que ganhei também que foi muito bom e quando eu voltei para o instituto a Áurea foi minha mestra lá no já no COI e me tratava como irmão então foi muito bom tudo espera aqui que aconteceu um pequeno acidente que eu bati no negócio aqui não estou conseguindo voltar espera aí ai meu Deus ai meu Deus bom vamos lá então eu liguei para a Unice que está aqui e a Unice me deu alguns dados da pessoa do Júlio que eu não tinha porque meu contato com o Júlio foi realmente grande intenso mas depois de formado depois de estar morando em Belo Horizonte principalmente ele me ajudou muito embora no Rio eu tenha feito também uma supervisão em consultório com ele muito longa não foi rápida não eu e o Bernard que formou depois da gente que hoje tem um cargo de muito destaque na Federação Brasileira de psicanálise e o Júlio nasceu aí dados que a Unice está aqui se ela quiser falar pode falar porque eu copiei dela ela foi digitando e eu fui escrevendo ele nasceu no dia 15 de julho de 33 no Recife é a história do Júlio é a história muito parecida talvez com a minha que ele vem de um outro lugar queria se formar no Rio ele deu um jeito entrou na faculdade em Recife consegue se transferir para o Rio estuda na escola de medicina e cirurgia forma e se dedica à clínica médica com coração sim que a Unice falou isso mas era a ideia que eu já tinha do Júlio o Júlio não deixava nada mais ou menos ele não fazia nada meia boca e é isso que eu quero mostrar então ele tem um trajeto grande ele passa pela Santa Casa trabalha com o professor Jacques Zulli forma um grupo importantíssimo de clínica médica e uma coisa que vocês que estudamos juntos vocês vão lembrar eu nunca ganho um almoço de laboratório um dia o papi me leva com alguns colegas num encontro de reumatologistas provavelmente algum remédio sendo lançado e eu fiquei fascinado porque eu jantei num hotel lá no Rio de graça achei uma delícia não pagando nada com algumas mordomiazinhas estava no quarto ou quinto ano e aí o Júlio falou assim vou te apresentar o papo vou te apresentar o Júlio e eu nunca mais me separei do Júlio na verdade ele me tratava como um colega como alguém que ele respeitava tinha os rompantes dele de irritação às vezes ele era assim mas eu nunca soube que ninguém tenha ficado chateado com esses momentos do Júlio mas então a obra do Júlio eu tentei ver aqui agora eu não sei não vou conseguir porque eu não estou conseguindo porcario agora meu pai não vou conseguir eu tinha feito dois slides aqui para ver se eu conseguia por causa dos livros dele principalmente mas então o Júlio teve importantíssimo na parte psicosomática que o que a Munira falou ele aderiu ao grupo do Perestrelo na minha compreensão a grande mudança do Perestrelo foi acabar com a busca etiológica entre isso é psíquico e isso é a ideia é que todo ser humano é gente define com a música do João Gilberto em cada doente bate um coração porque no peito dos desafinados quem está doente está desafinado também bate um coração e é esse coração no sentido simbólico da alma da dor dos sentimentos etc é que cabe o médico interferir e isso é tão importante o Chico vai concordar comigo que tem que usar psicologia médica na psiquiatria porque os psiquiatras esquecem que o doente mental também é gente ele tem sentimentos ele tem desejo ele ama ele se descontrola um pouco mas ele está lá vivo então essa parte da trajetória do Júlio ele tem uma trajetória brilhante de muita luta de trabalhar muito porque não era rico precisava pagar análise fazia uma formação naquela época muito mais cara que hoje e ele então chega a ser psicanalista vai para estou confundindo aqui para o UFRJ vai lá para o São Francisco eu não sei bem o Amauri está aí depois eu vou pedir para ele falar quanto tempo ele ficou no São Francisco quando eu o conheci ele estava no São Francisco e depois eu vim ter um contato muito próximo com ele na sociedade na SPAG Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo do Estado do Rio de Janeiro e aí eu acho que a Amauri estava lá a Amauri eu não sei se a Amauri era nessa nossa SPAG ou era da SPAG são duas SPAG e aí comecei a aprender muito com o Júlio foi aí que eu tive ímpeto de fazer supervisão e como psicanalista ele me ensinou algumas coisas que ele já era revolucionário ele já rompia esse cético idiota de que analista não pode sentir de que analista não pode chegar perto do paciente tem que manter distância como se fosse um ser superior e foi através de Winnicott que ele embasou para fazer isso vou resumir para não ser chato em falar de psicanálise na verdade o que o Winnicott mostrava é que o paciente era seu semelhante os analistas de outras teorias não tinham essa vivência interna os floydianos achavam que o paciente queria sacaneá-lo os floydianos qualquer coisa você estava sujeito a contaminações e o Júlio então começou a me ensinar mas me ensinar assim desenhando para mim nas conversas então ele falava quando você não compreende a fala de um paciente não tente dar interpretações porque você vai afastar-se dele conversa com ele e aí a gente desenvolveu a ideia que em análise isso é importantíssimo porque você está dando chance para o paciente elaborar a parte adulta dele porque afinal de contas é alguém que vai ao seu consultório te paga uma nota não é uma coisa barata né e você trata como se ele fosse um imbecil eu dei isso ao Júlio e já escrevi isso várias vezes cito sempre então grupo o Júlio foi realmente um líder fundou a sociedade de grupo junto com a Galina com o Roberto Martins são os que eu me lembro você lembra de mais gente Maui depois você fala porque eu estou perdendo memória para citar ações a parte de psicosomática eu falo sem medo de erro o livro do Júlio uma visão psicosomática é o melhor livro já escrito quem lê aquilo não precisa ler outro e eu leio bastante realmente o Júlio tem dois livros que se fossem escritos em inglês seria assim referência mundial esse é um porque ele faz o histórico ele passa ele não deixa por menos ele não não tem erro se você ler aquilo você pode dar aula pode falar com muita propriedade o segundo é o livro de Winnik que está aqui na minha mão que eu tenho muito livro eu tenho todos os livros do Júlio mas não consegui achá-los ontem esse livro aqui o ser e o viver é o melhor livro de introdução a obra de Winnik já escrito a meu ver eu tenho todos tem os ingleses tem os brasileiros lá de Campinas que tem uma sociedade Winnik que a gente não gosta porque acham que psicanálise também é só Winnik esse livro é uma obra prima sobre introdução à obra de Winnik eu não abro mão dele tem anos que a gente não estuda o Winnik e o Júlio fundou só para vocês dar uma pequena informação a Inayar que está aqui e a Fátima elas estão me seguindo nos grupos Winnik o Júlio criou um negócio ele fez um encontro Winnik no Rio de Janeiro e olha a gratidão que eu tenho que ter eu morava em Belo Horizonte tinha 3 anos ou 4 que eu morava aqui não conhecia ninguém aqui direito e ele me coloca numa mesa da mais alta categoria tinha o cara que veio se tornar que aliás foi um grande admirador do Júlio que é o José Oteiral do Sul que virou um ícone de Winnik também me põe na mesa Coteral com o Henrique Olinstein e com o nosso Otelo o nosso grande Otelo que era um amigo nosso queridíssimo e pois é e eu fui falar lá eu fui de fui de ônibus à noite cheguei no Rio Cedinho ninguém tinha lido meu trabalho a hora que eu vi tinham 450 pessoas mas no palco fiz um auditório grande eu cheguei para o colega nossa o Galego falou Galego dá uma olhada no meu texto aqui porque se você achar que está uma porcaria eu pego o ônibus e vou embora para Belo Horizonte vou me chamar eu não apareço e com a doutora Raquel Goldstein da plateia a doutora Inaura a doutora Inaz eram os ícones da psicanálise na época graças a Deus eu fiz sucesso o Júlio publicou esse texto olha a gratidão ele acreditou em mim me pôs numa situação assim de maioral de grande então as minhas homenagens são pessoais eu não consigo isolar uma coisa de outra porque a gratidão segundo a Melanie Klein é a maior elaboração da mente humana você conseguir perceber que o outro existiu que o outro foi querido que o outro realmente pôde te ajudar e o Júlio veio várias vezes em Belo Horizonte e eu umas duas vezes eu o recebi ele jantou comigo nós saímos para jantar e tudo e na formação de uma sociedade da IPA aqui eu computo que ele teve muita importância porque ele já era o Júlio o pessoal já lia os livros dele e ele falava da importância de se criar isso aqui que era uma terra lacaniana onde o pessoal dominava o pessoal dominava assim intensamente as universidades todos os alunos até hoje um pouco assim mas a gente conseguiu um espaço e o Júlio vinha falava e aquela coisa meio iconoclasta de quebrar a babaquice na verdade sabe a babaquice psicanalítica o Júlio para mim foi um dos grandes transformadores da psicanálise brasileira e isso eu homenageio com reverência com amor com muita gratidão as coisas que ele me ensinou pessoalmente na fala e na simplicidade dele ele não tinha medo de aluno isso é uma coisa importantíssima ele não tinha medo de ser superado ele não tinha medo de te dar espaços o que é uma coisa rara e eu estou vendo aqui uma maurica eu estou até emocionado porque eu realmente choro com uma facilidade enorme então estou vendo uma mauri com a simplicidade dele com a bondade uma mauri uma das qualidades que o psicanalista fala muito pouco é de bondade e eu estou tentando desenvolver isso o que é bondade bondade é a capacidade de você ver o outro de você estar realmente separado do outro para poder amá-lo gostar e afagá-lo e eu vi isso na mauri e lamento muito a mauri não ter convivido mais com você ter aproveitado mais agora eu vou te fazer uma proposta uma das coisas que em julho participou perestrela abram foi a criação da associação brasileira de medicina psicosomática e ela teve vários desenvolvimentos durou um tempo a mauri assinou a ata era fundador também e eu era um residente alguma coisa desse tipo eu assinei a ata os três foram lá porque eles valorizavam a gente e ela morreu aqui em Minas e eu tenho ligações na associação mesmo se a gente quiser recuperá-la acho que a gente consegue então você pensa aí depois eu vou te ligar o Sérgio Belmond que foi um outro um Júlio foi aluno do Júlio um grande seguidor do Júlio que o homenageou demais que o homenageia sempre se interessou muito então a gente pode quem sabe o Emílio fala que velho é quem tem 20 anos a mais do que nós então a gente pode recuperar isso gente olha Eunice muito obrigado agora eu vou parar de falar para vocês poderem dar depoimentos tanto a Maury quanto a Eunice que veio aqui nos prestigiar que é esposo do Júlio então quero agradecer muito foi muito bom falar com vocês estar fazendo esse encontro eu não vou falar mais não porque senão eu choro então tchau chora 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 dá em topo o nariz é olha só eu acho vou dar uma sugestão Ked vamos ouvir Eunice vamos pedir ao Amaury que ele está tendo essa paciente aluno nos dando essa generosidade essa audição de fazer uma síntese final e eu queria dar uma ideia como nós começamos num convívio e a Lili não pôde nós vamos cantar um parabéns para a última aniversariante que foi a Beth no último minuto de reunião e vamos adiar festividades aniversariantes com a Lili para outra data então nós temos ainda 22 minutos passa a palavra para a Eunice dá 10 minutos para ela e o Amaury fecha em mais 10 tem um minuto para cantar os parabéns até a próxima ou as próximas e o Nicodema o Nicodema nós temos que cantar também a gente canta nos parabéns tá Eunice 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 você está ouvindo parece que ela está Eunice a Áurea entrou aí também não sei se ela quer falar alguma coisa ela é a Áurea vai ver se ela quer falar o depoimento dela vê se ela entra enquanto eu nisso não vem fala Áurea bom oi gente oi Áurea muito emocionada ouvindo a fala de vocês esse encontro de hoje são grandes mestres todos eles meus professores referências para mim não só como professores como figuras humanas super importante tem histórias eu acho que da trajetória profissional da produção da pessoa vocês falaram tão bem foi muito muito bom mas o que eu queria era deixar a minha grande homenagem e gratidão a esses mestres né Perestrelo junto com Abram foram os que me despertaram me apontaram o que o Freud chama de uma outra cena esse espaço para além da consciência que existe que é tão determinante no no adoecer psíquico físico e como diz a Munira muito bem não tem por que fazer essa separação pensado de uma maneira integrada e na na nossas vidas nos nossos desejos nossas realizações nossos tropeços impasses sonhos enfim em tudo que é nosso e na psicopatologia da vida cotidiana também porque como dizia o Freud é isso aí estão os mesmos mecanismos presentes isso foi uma descoberta incrível porque de perto ninguém é normal né como disse o Caetano então eu estou aqui muito grata por todos eles por homenagem a tanta gente importante tanta gente muito querida Abram foi meu supervisor Portela impactou todos nós eu acho que todas as turmas não era à toa que ele era homenagem especial ou paraninfo em quase todas as turmas de medicina depois eu trabalhei com a maior parte do tempo do impúbito sobre a batuta dele como diretor e professor titular foi meu orientador de doutorado com aquele jeito tão engraçado dele que de repente ele ia embora eu dava o material para ele ler ele nunca tinha lido eu tinha que ler na hora ele ia embora ele estava no carro com aquele jeito ele levava tudo e eu atrás professor meu material por favor e aí eu resgatava com a secretária dele aquela figura incrível mas com aquele jeitão fechado também extremamente generoso enfim foram pessoas muito significativas e o Sérgio mencionou as queridíssimas que não estão na homenagem mas foram para mim foram muito importantes para alguns também doutoras Mara e Annelisa Mercadante lá da COI que fizeram uma diferença enorme nas nossas vidas então estou muito feliz estou muito contente Júlio eu não era do São Francisco mas cheguei a frequentar os grupos lá no São Francisco os grupos do Júlio de Melo e a coisa que mais me marcava era o entusiasmo a paixão do Júlio por aquilo que ele fazia era de uma inteireza que muito impressionante então são todas pessoas assim fundamentais e eu acho que merecem o nosso reconhecimento a nossa gratidão agora não está a ter tempo para perguntar mas eu tinha uma que eu acho que me preocupa muito perguntar a vocês se vocês não acham que pensando comparando com o que nós recebemos em termos de formação se não está acontecendo um grande retrocesso nessa crença generalizada de que tudo é classificável tudo pode estar contido numa categoria de classificação diagnóstica que quem sei lá mais do que cinco vezes por não sei quanto tempo acordou de noite tem algum transtorno tudo é tudo é classificável e também todos os problemas da vida se resolvem com uma medicação e com uma droga essa redução esse empobrecimento que eu acho incrível que vem acontecendo na formação dos médicos isso é uma coisa que a gente está perdendo existe um movimento interessante mas ainda pequeno de humanidade na saúde também que retenta resgatar essa dimensão mas infelizmente a maioria das pessoas e não só médicos mas os próprios pacientes tem buscado demais vem em busca de um milagre de um remédio da pílula da felicidade ou algo análogo e eventualmente descobrem o poder curativo da palavra mas eu acho que na formação médica isso está fazendo falta existe todo um lobby da indústria todo um modo de racionalidade médica que infelizmente é reducionista e nós tivemos o privilégio de aprender uma medicina muito mais integrada uma relação muito mais integrada é isso que eu queria falar e um beijo para vocês todos então inicialmente eu queria realmente agradecer ter sido convidado para essa reunião que eu achei excelente todas as pessoas falaram em especial a minha irmã Munira grande sangue bom eu vou retomar a questão a partir do Leme Lopes o Leme Lopes o Francisco falou inicialmente o Leme Lopes foi quem introduziu no currículo médico a psicologia médica na ocasião evidentemente que o o Perestrelo foi o pioneiro da introdução da naquele tempo chamava-se de psicossomática né aí foi com historicamente mudando de hoje tem o termo psicossomática e tem o termo psicologia médica que é mais relacionado com o estudo do que se passa entre médico e paciente mas eu queria relembrar o meu primeiro encontro com Júlio eu sabia do Júlio conhecia o Júlio ao longe através das reuniões no serviço Magalhães Gomes na Santa Casa da Misericórdia que eram reuniões assistidas por um número enorme de médicos e estudantes o Júlio eu conheci da seguinte maneira eu já era professor assistente quer dizer não era auxiliar de ensino quando eu encontrei o Júlio no pátio assim meio perdido com o jaleco na mão e eu o conhecia de longe e perguntei o Júlio o que você estava fazendo aqui você veio fazer alguma conferência participar de alguma aula ele disse não eu estou aqui porque eu combinei com o professor Lopes Pontes e com Rodolfo Roco o início de um serviço aqui de psicologia médica mas eu não sei nem onde eu vou mudar a roupa aí eu disse a ele assim bom nesse caso você pode botar a roupa no meu armário então subi com ele para o vestiário aliás deixa eu dizer armário naquele tempo era apenas armário nada mais do que armário então o Júlio começou nós começamos a fazer uma ligação muito grande a partir da divisão do armário nós dois mudávamos a roupa no vestiário do mesmo armário e a partir da da frequência aos grupos balint eu fui me envolvendo com a questão da psicossomática ou psicologia médica e me envolvendo de tal forma o Júlio tinha essa capacidade também de envolver as pessoas pelas causas que ele abraçava né e eu fui me envolvendo e acabei fazendo o curso de psiquiatria no Instituto de Psiquiatria cedido pelo Lopes Ponte na medida em que já se pensava em fazer núcleos de psicossomática nos várias unidades de clínica médica tendo sido a primeira da Clementino Fraga muito bem fiz o curso de de psiquiatria e logo após ter feito o curso psiquiatria eu continuei a fazer um outro curso que é um curso numa formação formação psicanalítica na sociedade psicanalítica do Rio de Janeiro então eu fui me aprofundando com o Júlio nessas questões e eu frequentava um serviço de comunidade terapêutica que o Francisco não citou mas eu cito agora do Oswaldo Santos que era um psiquiatra também muito vamos dizer assim um cara muito cheio de ideais dentro dessa desse tema né eu era clínico da comunidade terapêutica e comecei a absorver aquelas situações qual a influência vamos dizer que eu tive e o Júlio teve pra mim e eu pra ele é porque a comunidade terapêutica ensinou muita coisa a respeito de família de lidar com o paciente de uma forma horizontal vamos dizer assim ouvi-los mesmo aqueles doentes mais graves que a gente fazia reuniões semanais da comunidade então aos poucos nós fomos introduzidos além dos conceitos psicanalíticos dos conceitos do social da família fazendo parte disso dos outros profissionais tornando o grupo baile inicial numa reunião em que também assistiam assistentes sociais psicólogos chefia de enfermagem para tomar conhecimento de que estava se passando nas próprias enfermarias e com isso nós fomos ampliando esse serviço e nos diferenciando um pouco tanto do do Perestrelo quanto do Balint que tinha esse trabalho pioneiro lá na Tavistock Clínica muito bem aí quando chegou em 78 que nós mudamos para o hospital universitário na ilha do Fundão o Júlio estava muito em dúvida porque ele tinha recebido um convite para ir para o ERG ser professor na universidade estadual do Rio de Janeiro então o que é que acontece nesse ínterim houve um concurso para titular da cadeira da disciplina de psicologia médica e houve uma situação meio difícil por quê? porque o Júlio não tinha as pré-condições de fazer a última docência que ocorreu na universidade foi lá para os idos de setenta e pouco setenta e seis talvez então o Adolfo Reus foi o professor titular e o Júlio como aspirava a essa posição ele viu que tinha terminado a possibilidade dele na UFRJ então ele aceitou o convite foi para o ERG e lá então ele fez a carreira dele de uma seguindo o espaço lá da UERG ficou um espaço meio pouco preenchido eu era o chefe do setor de atendimento quer dizer setor de clínica e logo houve uma eleição e eu passei a ser chefe de serviço essa chefia de serviço coincidiu com uma coisa muito na época muito difícil de ser enfrentada que foi a pandemia da AIDS a pandemia da AIDS trouxe uma série de consequências no funcionamento da relação médico-paciente os médicos ficavam com medo ainda não sabia como era a transmissão foi feita rapidamente então a partir desse trabalho foi muito interessante que nós tivemos que lidar com organizações de grupos de risco chamadas de 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 agora muito bem então deu branco mas aí nós houve uma modificação muito grande porque essas organizações fiscalizavam o trabalho dos médicos davam apoio aos pacientes internados e eram pacientes de difícil vamos dizer comunicação e difícil manejo porque os primeiros doentes que chegavam chegaram de AIDS chegavam assim com uma completa vamos dizer assim uma fisicamente eles eram muito chamavam muita atenção pela magreza pela cor da pele por aquelas um sofrimento imenso então o serviço de de doenças infecciosas e parasitárias chamou o serviço de psicologia médica para ajudar que havia essa grande dificuldade nós então fizemos um grupo repetimos aquele grupo só que era chamado grupo de um grupo de reflexão vamos dizer da tarefa assistencial e esse grupo evoluiu bastante em termos de os médicos perderem certos preconceitos nós trabalhamos os nossos próprios preconceitos aqueles residuais que havia em nós mesmos e foi muito interessante esse trabalho tem algumas publicações na modificação do lidar com o médico com o paciente com a família e e sobretudo com essas organizações como é que são chamadas essas organizações hoje essas organizações que congregam interesses vamos dizer esqueci o nome não adianta então isso foi muito interessante porque houve essa modificação e que nós estamos assistindo hoje não sei se eu posso falar numa pretensão de que a psicologia médica tenha mudado tão fortemente a situação da relação médico-paciente mas e outra coisa nós fizemos nós fazemos também nas reuniões entravam auxiliares de enfermagem enfermagem dentistas que estavam lidando com grupos naquela ocasião chamados grupos de risco bom hoje nós estamos enfrentando uma nova pandemia e essa pandemia parece mostrar grandes modificações em todos os setores da sociedade da economia enfim em todos os setores em que o ser humano está presente e uma coisa que tem me chamado muita atenção e que é quase que assim uma resposta talvez a essa preocupação esse trabalho é que cada paciente que se recupera faz-se uma festa com a presença dos médicos dos enfermeiros dos padioleiros de toda equipe de saúde festejando e colocando o amor que eles dedicaram para salvar esse paciente evidentemente que tinha um potencial para resistir a doença então isso me chamou muita atenção tem me chamado muita atenção essa possibilidade que os médicos estão tendo de se expor de expor o amor que eles têm pela profissão pelo carinho que tem ao tratar de seus pacientes e evidentemente como a Áurea colocou existe dois lados sempre existe um lado que provavelmente vai por um caminho diferente mas esse talvez seja o que tenha mais a ver ou somente tem a ver com essa nossa reunião eu queria mais uma vez parabenizar os colegas que fizeram uso da palavra que foram conferencistas e sobretudo a Munira minha amiga minha companheira durante o trabalho no hospital universitário da UFRJ e que sempre teve muito presente nas aulas em todas as atividades lá a Eunice amiga de sempre esposa talvez dos maiores amigos meus foi Júlio Melo um beijo enorme um beijo para o Julinho filho que tem sido de uma dedicação foi de uma dedicação extraordinária em relação ao pai e aos colegas todos que estão aí alguns eu não conheço mas eu deixo um forte abraço e um carinhoso beijo para todos muito obrigado ao Ked esse grande amigo também que nunca estivemos tão próximos próximos mas nunca esquecemos um do outro um grande abraço para todos tchau obrigado obrigado Maurício obrigado a teu companheiro linda fala vou ver o Teodoro aqui também professor Teodoro se você for o horário atua toda a rua tudo bom hein eu você fala teodoro cadê o Nisse cadê o Nisse o Nisse congelou a imagem dela ela saiu ela não ouviu nada gente olha só eu queria dizer que essa noite foi uma noite difícil para mim eu estava achando que eu não ia conseguir participar dessa reunião foi uma reunião maravilhosa cheia de informações é só olhar o rostinho de cada um de vocês me deu muita força eu quero agradecer a todos de coração essas duas semanas de forças de mensagens positivas telefonemas enfim Munira quero dizer para você que você me fez chorar você me fez retornar quarenta e poucos anos atrás quando a gente sentava na Alzira Brandão para estudar você foi minha primeira professora de neurologia abrindo a minha cabecinha e muito bom saber que apesar de tudo isso que a gente passa na vida você continua essa pessoa íntegra ciente daquilo que você sempre quis tocando para frente com uma visão da medicina muito especial você me emocionou muito muito obrigado por essa manhã muito obrigado a todos Sérgio você é maravilhoso Eduardo todos todos vocês foram maravilhosos em nome da Lili eu quero dizer que embora ela não tenha podido participar eu quero deixar um abraço a todos os aniversariantes desse ano mesmo sabendo que tem sido um ano difícil mas que nós vamos vencer tivemos grandes perdas perdemos colegas perdemos amigos enfim mas estamos aqui e vamos vencer mais essa batalha que o nosso centro de estudos continue cada vez melhor cada vez mais integrado e vamos cantar nossos parabéns parabéns para você nesta que linda muitas felicidades muitos anos de vida viva Bet viva todo viva viva espada εν�� piscWas esqueleto rapaz viva 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 não viva 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 Cantei junto, mas estava o microfone silenciado Olha, um abraço a todo mundo É maravilhoso e continuamos aprendendo um com os outros Beijo para todo mundo Parabéns Um abração, Rivaldo Oi, Francisco Ked, eu quero fazer um pedido Ked, eu queria fazer um pedido para a gente terminar com a oração de São Francisco que a Cristiane puxa a oração de São Francisco e homenagear no Amaury, todos os mestres o Júlio, Lopes de Roco nosso Paranir Formir que a fraternidade franciscana está presente, a querida Ana que também se recupera de catarata Cristina, Bete, vamos fazer a oração de São Francisco para terminar? A doutora é de cor Senhor Fazer isso mesmo Aonde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu levo Onde houver tristeza que eu levo alegria Onde houver medo que eu levo a festa Trevas que eu levo a luz Então vamos encerrar com a fala do Gibran Saudade é um encontro Saudade é um encontro Beijo, beijo Um beijo Obrigado a todos Até a próxima vez Até mais dia Sejamos juntos Estejamos juntos Tchau Tchau Tchau